Boa tarde amigos da Band em todo o Brasil, muito obrigado pelo carinho da sua audiência, pela licença que você me dá de entrar na sua tela, as notícias do Brasil do mundo até 7h20 da noite, quando começa o Jornal da Band. Depois da melhor apresentadora do Brasil, a minha querida Kátia Fonseca. Vambora né Claudinho? Bom, com direção da Débora Raposo, onde é que estão os repórteres da Band? O Fidel, o Maestro Fidel, é que é sua Fidel. O avô da lista aqui, que é o primeiro a falar hoje, é isso porque é avô da lista, não ia ficar por último na fila. Vamos ver o destaque do Lucas Martins, pois não Lucas, boa tarde Lucas, ótima semana pra você, ótimo trabalho. Fala Dater, uma boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Brasil. Gente, uma boa semana também. Tá na cadeia, Dater, o terceiro envolvido na morte do policial e da filha dele numa farmácia na Zona Norte de São Paulo. Já passou, Dater, em mais de 50 unidades prisionais. Tá na cadeia de novo, foi solto. Há menos de um mês, Dater, com a informação de que ele poderia ser reinserido na sociedade. Que era uma boa pessoa, Dater, porque tinha bom comportamento carcerário. Foi colocado na rua e já participou na morte de pai e filha na frente de uma farmácia. Olha, essa história a gente já conhece um bilhão de vezes, já falei sobre isso. Não sou contra, viu Lucas, a progressão de pena. Olha esse cara daqui, quero ver o cara, tô falando com o Lucas. Eu já cansei de explicar que tem gente que tem direito à progressão de pena, mas bandidos que não se emendam. Bandidos, chefes de quadrilha de crime organizado, de PCC, de Comando Vermelho e outras organizações. Mas, tinha um até que estava assistindo o jogo de futebol aqui e foi preso. Quer dizer, coloca esses caras na rua, que eles vão fazer o que eles sabem fazer, que é mal para o cidadão de bem. Então, a lei tem que funcionar para defender o nobre cidadão brasileiro. É para isso que a lei tem que funcionar. E não contra nós vítimas e a favor desses marginais, que merecem oportunidade quando tem condição de se recuperarem. Agora, tem alguns que dentro da cadeia já são perigosos. Mas fora, então, quantas vezes esse cara tinha passado pela cadeia? Quantas? Olha, Adatera, em 30 anos, desde os 17, ele passou 18 anos na cadeia. O período que ele não estava dentro da cadeia, continuava sendo detento, mas cumprindo pena em liberdade, em regime semiaberto. E fazendo coisa errada para voltar. Foram 50 unidades prisionais. 50 unidades prisionais, né? Olha a chance de recuperação de um cara desse. Se põe na rua, vai participar de crime. O cara participou, já esteve em 50 cadeias. Preso, foi libertado, estava lá para ajudar a matar aquele rapaz de 46 anos de idade. Ele, a filha, o rapaz, o policial. Foi o crime na frente da farmácia que o Lucas esteve lá e mostrou. Tiro para todo lado, né? Já são três, né? São três de quatro. Pelo menos eram quatro que a polícia tinha perspectiva de ter participado do crime. O atirador, aquele primeiro mesmo, o Douglas, é isso? Ou não? Tudo indica que sim, Adatera. Quando ele chegou aqui sob efeito de drogas, álcool, chegou a... Informalmente confessou. Fui eu que atirei. Mas isso não vale nada juridicamente. Quando foi prestado depois, o advogado negou. Estava lá, mas não atirei. A polícia, é claro, já tem toda a dinâmica, vai desenrolar. Pode fazer, inclusive, uma cariação entre eles. O Marcelo Moreira está aí. Cadê o Marcelo Moreira? Que teve uma jovem GCM. Estava andando de moto e, de repente, para variar, teve um assalto. Não sei se ela fez menção de reagir, porque se não reage, morre. Código de bandido. Bandido não tem honra. E não tem ética, mas tem código. Polícia morre. Essa GCM, parece que ela fez menção de sacar a arma. O bandido matou e disse, ameaçou tirar a arma e eu atirei para matar mesmo. Deve ter imagem aí que a gente vai mostrar já, já. Mas mais uma pessoa morta e roubo de moto estão para mais. A hora que chegar a imagem, o Marcelo fala sobre isso. Antes disso, estou vendo um monte de carro aí. O que é isso? É produto de crime organizado? O que é isso aí atrás do Marcelo Moreira? O Claudinho não estava gostando muito da imagem, agora ficou melhor. Agora sim, pode falar. Que carros são esses aí, ô? Ô, Marcelo, carrões de luxo, carrões do tráfico. É isso ou não? Boa tarde, Datena. Uma excelente semana a você e a todos. Datena, policiais civis do primeiro DP de Diadema, aqui na Grande São Paulo. Fecharam esta loja aqui na Zona Sul, pertinho do aeroporto de Congonhas. Segundo a investigação, a loja era usada para lavar dinheiro do tráfico de drogas de comunidades também aqui da Zona Sul. Lavar dinheiro significa crime e associação com crime organizado. Esses caras vão para a cana. É isso que eles vão. Eles vão para a cana. E pelo jeito, era a loja que funcionava só para isso. Daqui tinha um ou dois carros de quem poderia passar desapercebido e estar vendendo sem o cara saber não. A loja era para isso, para lavar dinheiro do crime organizado, que aliás tem muito por aí. O cara que vende carrão, mas na verdade é carro que não é legal, é carro que é produto de compra para lavar dinheiro mesmo e depois o cara revende, esquenta documento e daí por diante. Essa é uma dessas lojas aí. Tem mais, hein? Se for atrás tem mais. E tem de Porsche, tem de Ferrari, tem de todo tipo de carro que você pode imaginar. Bom, do Marcelo Moreira vamos para o Bac Figueiredo. Qual é o destaque do Bac Figueiredo? Pois não, Bac? Pois não, Bac? Tena, muito boa tarde a você, boa tarde a todos. Um trabalho conjunto da Tena, das Polícias Civis de São Paulo e Rio Grande do Sul, prendeu um traficante enquanto ele assistia a uma partida de futebol no estádio do Morumbi. Estava em um camarote de luxo no jogo entre São Paulo e Palmeiras e agora acabou preso. Espera aí, estava tendo clássico, os caras jogando bola e tal, e de repente lá no meio onde tem essa bolinha aqui, tinha um traficante perigosíssimo, é isso? Parece que com nove homicídios nas costas para responder, assistir o jogo no meio da galera, no camarote, é? No camarote, camarote de luxo. VIP, é isso mesmo ou eu estou enganado? Eu ouvi mal com esses ouvidos que a terra há de comer, hein, meu filho? Quer dizer que tinha um traficante que é responsável, no mínimo, por nove homicídios assistindo o jogo ali, no camarote dos torcedores ali, é isso? Misturado com os torcedores? A polícia chegou e deu uma butuada nele, é isso mesmo? O Barco Figueiredo. Que absurdo, hein? Vai saber quem está do seu lado hoje em dia. Com visão privilegiada da pena. Que absurdo. Vai saber quem está sentado do seu lado. Ele já foi lá para Porto Alegre ou vai ficar preso aqui? Hã? Foi embora para o sul ou vai ficar preso aqui? Hein, Marque? Então, então, Datena, ele respondia por homicídio, tentativa de homicídio, tráfico de drogas no Rio Grande do Sul, mas agora foi preso também em São Paulo com documentos falsos. A justiça vai definir agora se ele cumpre pena em São Paulo ou se vai voltar para o Rio Grande do Sul, Datena. A morte da GCM que estava de moto, tem imagem aí, ô Débora? Tem circuito de segurança? Não tem? Mas falando em moto, bandidos roubam moto, dão tiros para o alto e da fuga atropelam duas vítimas. Maria Paula, olho na tela, Claudinho. Olho na bande. Põe na tela, Claudio. Os três assaltantes armados estão divididos em duas motos. Eles cercam o casal que está em uma motocicleta de 300 cilindradas em Taboão da Serra, na região metropolitana de São Paulo. Os assaltantes da moto da frente desembarcam e vão para cima das vítimas. O bandido de jaqueta azul atira duas vezes para o alto. Dá para ver o brilho do disparo. A mulher desce da moto e o rapaz entrega o capacete. Do nada, o motociclista leva um tapa, uma coronhada na cabeça e o empurrão. A moto do casal cai no asfalto. O comparsa, que dava cobertura à quadrilha, acelera e atropela a mulher. Ela dá um tranco para a frente e se segura no marido. Aparentemente, o rapaz fica nervoso com a agressão à esposa e tenta reagir, mesmo com uma arma apontada para eles. A mulher o contém e os assaltantes fogem e levam a moto do casal. O dono da motocicleta falou com o Brasil Urgente com a condição de não ser identificado. Ele está revoltado e indignado com tanta violência. A coronhada pegou na orelha do jovem, que mesmo ferido, defendeu a esposa. E atropela a minha esposa. Não tomou a agressividade sem necessidade nenhuma. Datena, a moto, segundo uma das vítimas, era um sonho antigo e tinha sido comprada apenas uma semana antes. O homem e a mulher tinham saído de casa apenas para comer um lanche, quando foram atacados. Bem aqui neste ponto. A moto ainda não foi encontrada. A gente está bem, mas fica o trauma. Infelizmente, desse jeito, a gente conquista e vem um cara que tinha realizado um sonho uma semana atrás e agora é um pesadelo, um verdadeiro terror ali. Cara, todo mundo tem o direito de sonhar. Todo mundo tem o direito de querer uma moto bacana, um carrinho legal. Tem o direito. Compra com o suor do trabalho. A maioria das pessoas, porque vagabundo que compra esses carrões, que vende esses carrões, eles não estão nem aí quando vão presos, não estão nem aí. E dificilmente são ameaçados por bandidos como eles. Agora, a maioria dos cidadãos de bem, o cara compra desde uma motinha para poder trabalhar, facilitar a vida dele, ganhar dinheiro, até uma moto legal, grandona, que o cara sempre sonhou na vida. E, de repente, meu, não dá para aguentar, né? Você com a sua esposa, esse monte de canalhas aí, de repente, rodeando, xingando, com palavras de baixíssimo calão, você entendeu? A mulher dele, ele, alto lá, canalhas! Esse rapaz foi muito corajoso e também levou muita sorte, que podia ter morrido. Você viu que o cara deu uma coronhada nele, depois, do tiro para o alto, o cara deu o tiro para o alto, porque esquenta a chaminé da arma, que é o cano. E aí ele pega e queima o rapaz. Você viu a maca de queimadura? Não é nem da coronhada, é da queimadura da arma quente. Você viu ele falando que o cara encostou a arma quente e atropelou a mulher dele. Para que isso? Para que esse... Eu ia falar um palavrão aqui. Esse lixo desse cara, esse excremento desse cara, foi atropelar a mulher do rapaz. Nós não temos o direito de ir e vir. Basta para esses canalhas! Cana para esses caras! E ficam defendendo saída temporária para quem dentro da cadeia já é perigoso. Para com isso! Me ajuda aí, ô! Progressão de pena só para quem merece. Não esses bandidos que matam para caramba, mataram pai e filha. O cara com 40 anos, 40 prisões, 50 prisões, passou em 50 prisões, estava na rua para ajudar a matar pai e filha na frente daquela farmácia. Tem conserto um cara que passa em 50 prisões? Vidente que não! Me ajuda aí, ô! Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? É lamentável. Bom, eu fui semana passada fazer a reportagem com o submarino e nós paramos num hotel que o Garrafa, não é, Garrafa? Diz que era um hotel de um lugar seguro para caramba. Chegamos lá meia-noite e de repente eu perguntei assim para o Garrafa, esse menino que está aqui, o Garrafa, o que esses caras estão fazendo ali? Falei assim, não, deve ter acontecido algum problema aí. Eu falei, mas eu conheço esse lugar aqui. Eu conheço, cadê a Clara, Nery? Eu não ria não, Garrafa. E você é culpado de tudo isso. Cadê a Clara, Nery? Porque o hotel era em frente, do lado da OAB, a 10 metros, os caras estavam limpando o sangue da rua do advogado que tinha sido morto e eu realmente conhecia, porque horas atrás, antes da gente chegar no hotel lá do Rio de Janeiro, que aliás é muito bom o hotel, foi muito bem recebido, não tem mais lugar seguro, não é no Rio, no Brasil, mas a 10 metros de onde a gente estava entrando no hotel era onde o advogado tinha sido morto. Seis da tarde, seis e meia da tarde, a gente chegou no Rio, umas 10, 11 da noite, eles estavam acabando de limpar a calçada, no lugar que o Felipe Garrafa, que aliás nunca mais vai planejar uma viagem para a gente, nos colocou lá no hotel, falou, hotel maravilhoso, de frente para o bar. O mar se via até mais ou menos uns 15 quilômetros de distância, entendeu? E ali o cara tinha sido morto. Cadê o circuito na tela grande? Enquanto a Clara Nery me dá mais detalhes, parece que estão avançando no caso do advogado morto em frente ao OAB. Deixa a Clara e o Aipe aí, ô Claudinho, você não gosta dela, não? Põe a Clara Nery aí que me dá mais detalhes da morte desse advogado em frente ao OAB, em frente à sede da OAB. Pois não, Clara Nery? Pois é, Datena, inclusive a gente fala agora diretamente da Delegacia de Homicídios da Capital Fluminense, que está investigando esse caso porque hoje teve uma grande operação para prender justamente os suspeitos de envolvimento nesse caso de execução do advogado em frente à Ordem de Advogados do Brasil. Pelo menos um policial militar era alvo responsável por alugar os carros do crime e um outro homem envolvido também no crime que foi suspeito de monitorar por pelo menos três dias a vítima. Inclusive, esse homem foi nomeado para um cargo da Lerge três dias depois do crime. Eles estão considerados foragidos já porque até o momento, durante a operação, eles não foram encontrados, mas a polícia continua cumprindo mandados de busca e apreensão, Datena. Pois não, obrigado a Clara Nery e Direto do Rio. Daqui a pouco nós vamos para falar. Onde nós vamos? Com a Júlia Galvão. Onde é que está a Júlia Galvão? Ah, está em Natal, na linda cidade de Natal, que é a capital dos centros, né? O que tem de energia eólica lá. Tem também uma praia maravilhosa, deixa eu esquecer o nome. Não é o nome daquela praia? Não é o nome daquela praia fantástica, badalada pra caramba. Tem um hotel chamado, acho que é Eco Lodge, a Praia do Pipa, o maior cajueiro do mundo. E tem a base de Alcântara, de lançamento dos foguetes brasileiros. É o melhor lugar para lançar foguete do mundo. É Natal, que é uma cidade linda, maravilhosa. E tem aquelas máquinas de gerar energia elétrica, de usinas eólicas também fantásticas. Mas a Júlia, só um pouquinho, Júlia, um segundinho, que aqui no centro de São Paulo, vamos ver o centro tranquilo de São Paulo. O prefeito fala que o centro é o centro mais tranquilo de São Paulo. Vamos ver o que tem de faca lá, ó. Olha lá, o homem tá... Ih, será que o rapaz escorregou ali, ô? O cara escorregou ali, o nosso cinegrafista? Deu problema? Tem mais faca aí do que na Trabontina, né, ô Garrafa? Ah, não, é impressionante, ele não tem... Impressionante, ele... É um negócio de churrasco, né? Será que o nosso cinegrafista recuperou lá? Ele tem umas armas meio diferentes ali também, de fabricação própria, tesoura e tal. O que é isso aí, ô Marcos Figueiredo? Vocês estão vendendo isso aí, ô Marcos Figueiredo? No centro tranquilo de São Paulo? Quem dera, viu, Datena? Isso aqui é usado por criminosos pra roubar vítimas no centro da capital. 504 facas foram apreendidas numa operação essa tarde aqui, Datena, da Polícia Militar. A gente tem aqui também, ó, muita tesoura, alicate, pé de cabra, equipamentos que são usados, inclusive, pra arrombar estabelecimentos comerciantes que são vítimas da violência diária no centro da capital, Datena. No centro tranquilo de São Paulo, isso aí é simulação de arma, mas tem barreta, picareta que eles usam pra assaltar, né? Cadê as facas aí? Onde é que estão as facas aí? O menino já tá em pé aí? Já tá em pé, não avisaram o menino que ia entrar no ar? O menino quase caiu aí, coitado. Tem que avisar antes, olha lá. Faca de tudo quanto é jeito, aliás, teve um policial que fazia segurança no mercado que morreu com facada no peito no centro tranquilo da cidade de São Paulo e não faz muito tempo. Tem até uma peixeira ali, ó. Tem uma peixeira ali, ô, Felipe. Um pedaço de pau que tem de picareta aí no centro de São Paulo, Datena, tem muita erro. Só no centro que tem picareta? É. Só no centro que tem picareta? Ferramenta, ferramenta. Ah, é picareta, tem tudo quanto é lugar. Vamos direto, então, pra Natal com a Júlia Galvão. Ainda aqueles caras de Boçoró dando trabalho, é um negócio que não para. Pois não, Júlia? Boa tarde pra você, Júlia. Boa tarde, Datena, todo mundo que nos assiste. Pois é, vigésimo dia de buscas por esses dois e eles seguem foragidos. Lázaros. Ontem, madrugada, eles foram vistos na zona rural de Baraúna, município que já fica na divisa com o Ceará. Daqui a pouco a gente traz mais detalhes sobre isso. É, são a nova versão do Lázaro. É, da Lázaro versão 1 e 2. Esses caras estão fugidos há 20 dias no meio do mato, se embrenharam no mato e ninguém acha. Fugiram do presídio de segurança máxima, imagina se fosse mínima, de Mossoró. Entendeu? Ele foi mandado embora uma pá de gente, não foi o garrafo. Os caras que ajudaram, os caras daram no pé, não é isso? Isso. E eles estão desaparecidos no meio da mata. Novos Lázaros aí, ô, Gavinho. Inclusive, o Lázaro foi pego com 20 dias de buscas. 20 dias, você está dizendo que eles vão ser pegos hoje, é isso? Ah, estão torcendo aqui para ser pegos logo. Estão aparecendo mantos aí, ô. É todo. É igualzinho o mantos aí. Você está prevendo o futuro, Gavinho? Estou tentando aqui, estou esforçando. Homem executado no meio da rua e perto de crianças. Pablo Waller, na tela da Band, me ajuda aí, ô, Cláudio. Ainda era cedo. Esta rua no bairro Chácara Santa Cecília, em Itapevi, na Grande São Paulo, estava movimentada. Inclusive, com muitas crianças brincando com bola. Mas, pelo jeito, nada atrapalharia estes dois homens que chegam de moto. Da Atena era por volta das nove da noite. Ainda tinham muitas crianças brincando por aqui. E na frente do bar, clientes bebendo. A vítima estava aqui batendo papo com amigos. De repente, chegou uma moto com dois homens, que atiraram três vezes. Um deles desce sem tirar o capacete e, com passos firmes, entra no bar. De repente, as crianças se assustam e correm. Um cliente cai na calçada e é alvejado três vezes na cabeça por aquele homem, que volta para a moto. A dupla vai embora. A vizinhança pede socorro ao SAMU, só que não havia mais o que fazer. A vítima era Weber Luiz, de 38 anos. Não era casado, tinha uma filha adolescente, sempre visto circulando aqui pelo bairro. Amigos contam que a vítima estava envolvida com tráfico de drogas, além de ser usuária de entorpecentes. Só que não tinha maldade com ninguém, né, mano? Talvez ele tinha alguma dívida. Aí eu não posso te responder. E essa passagem eu não posso te responder. A polícia civil investiga o caso, que tem indícios de uma execução encomendada por líderes do tráfico de drogas. Jogava bola comigo. Aí não tem dúvida, é bandido matando bandido? E pronto, acabou. Se eles quiserem se exterminar, eu não faço objeção nenhuma. É bandido matando bandido, é guerra de bandido. Agora eu fiquei preocupado com aquele rapaz da moto, viu? Eu pensei que ele fosse levar um tiro, ele e a mulher dele. É um sujeito com muita coragem. Põe na tela grande o que eu estou falando aí. É o que eu digo. Principalmente vítima de roubo de moto, tome cuidado, não reaja. Esses caras matam mesmo. Não sei como é que esse rapaz e a moça não morreram. Ele foi herói, defendeu a mulher. Na verdade, defendeu a mulher porque começaram a xingar ele e a mulher. O cara dá um tiro para cima, para o cano do revólver esquentar. Depois ele pega e põe na orelha do rapaz. Queima a orelha do rapaz. Ele está com um cano quente porque ele deu um tiro para o ar. Depois o outro vagabundo do outro lado, olha lá. O cidadão se revolta porque está xingando ele e a mulher. O sujeito dizia, o que você faria se fizesse isso com a sua mulher? Ele foi defender a mulher e aí veio um canalha por trás, covarde e atropela a mulher, esse covardão. Fiquei preocupado realmente se esse rapaz nasceu de novo. E eu não vou aqui criticar que ele tenha reagido. Sempre digo a você, não reaja. Pelo amor de Deus, não reaja. Mas tem horas que você não aguenta. Eu não sei como que você reagiria com a sua mulher sob mira de uma arma e bandidos xingando e daí por diante. Então não adianta falar aqui, fazer um comentário aqui. É uma coisa, vivenciar a situação de perto é outra diferente. Completamente diferente. O cara vai atacar seu pai, sua mãe, sua namorada, seu filhinho. Sua filhinha, a sua mulher, você perde a cabeça mesmo. E às vezes faz o que não deve fazer. Reagir contra esse tipo de assassino que para tirar a arma e matar não dura nada. Então ele deu sorte, mas foi heróico. Perdeu o bem dele, que ele disse muito bem. Trabalhei a vida inteira para conseguir minha moto e de repente levaram a minha moto assim. Como mataram uma GCM que estava com uma moto bonita. A polícia foi assaltada, ela é policial e ia reagir. O bandido pegou e matou e disse que matou mesmo porque ela ia reagir. Por isso que eles têm que levar bala quando eles levantarem a arma ou para a polícia ou para principalmente qualquer cidadão de bem que está sendo ameaçado por esses canalhas. Um tiroteio legalista, tem que meter fogo neles mesmo. É isso que eles fazem com as vítimas que estão aí sem condição de reagir e desarmadas. O brasileiro não tem mais arma, mas bandido tem fuzil, tem faca, tem picareta. Picareta tem de bairro, né, Garfo? Ah, tem muito. Ah, como tem picareta nesse país. Vítima é cercada e borgue após levar um tiro da cabeça durante roubo de bota. É essa a matéria, Débora? Da menina? Ah, moça jovem, hein, Marcelo Moreira? Moça jovem, ô Marcelo? 56 anos, Datena. Tinha ido ao interior paulista passear com uma moto, com um grupo de amigos. Voltava para a Praia Grande quando foi cercada. Datena, você perguntava por que que mataram ela. Ela foi reconhecida. Tinha uma pistola presa à cintura. O comparsa falou, atira e mata. E um detalhe importante, Datena, que isso vai ficar marcado para sempre, para você e para todos. Assim que o colega dela deu a volta e veio socorrê-la, cruzou com um dos bandidos. E falou para ele, para o amigo testemunha, reagiu, eu mato mesmo. Reagiu, eu mato mesmo, então vale para eles também, do mesmo jeito. Apontou arma para cidadão de bem, tem que levar bala. Atirou em cidadão de bem, tem que levar bala. Em tiroteio legalista. Ninguém quer esquadrão da morte, não. Dentro da lei, a polícia tem que reagir para se salvar ou salvar outra pessoa. Infelizmente, a moça foi abatida de uma forma brutal e nem chegou a reagir. Isso o Marcelo, que ela foi reconhecida como policial e o bandido falou, mata. E depois ele chegou e cumprimentou o companheiro, parabéns. Tem que matar mesmo e pronto, acabou. A polícia tem que morrer. E acabou. E assim eles fazem com qualquer outra pessoa. Não atropelaram a moça ali? De novo a imagem. Essa é policial. E a outra que não é policial? O rapaz aí, rodeado, foi comer um lanche à noite. Rodeado por bandidos, eles começam a querer atacar a mulher dele. Eles xingaram a mulher dele, ameaçaram acho que até de levar, sequestrar. Ele pega e reage. O cara dá um tiro para cima, arma com cano quente, ele queima a orelha do rapaz. Empurra, eles empurram o casal para o meio da pista. Ele tirou o capacete para queimar. Deu uma coronhada e depois queimou a orelha do rapaz. Empurraram o rapaz para o meio da pista. Um cara de boto veio e atropelou a mulher dele. Olha que cofardes. Isso que os bandidos fazem quando te pegam sozinhos e sem arma. Me ajuda aí, ô. Esses caras merecem o quê? É cana ou então caixão? Marcelo Moreira, na tela da Band, me ajuda aí, ô Cláudio. O roubo seguido de morte aconteceu neste cruzamento da Avenida dos Bandeirantes, uma das mais movimentadas da Zona Sul de São Paulo. A vítima, uma guarda municipal de 56 anos, voltava para casa, na Praia Grande, litoral paulista, a bordo desta moto, quando foi abordada por dois criminosos armados, que também estavam de moto. Eu escutei dois disparos, né, e eu moro aqui próximo, e na hora que eu cheguei, já estava cercado com vários policiais. Valcleide Queiroz estava na companhia de um amigo, que ao perceber a aproximação da dupla, acelerou a moto que pilotava. Dater um assalto aconteceu bem aqui no início da noite deste domingo. Ao perceber que a vítima estava armada, o criminoso atirou. O disparo acertou a cabeça de Valcleide, que chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital do Jabaquara. O amigo da guarda municipal da Praia Grande assistiu o assalto através do espelho retrovisor. Quando ele voltava para socorrer a vítima, ainda ouviu de um dos bandidos a seguinte frase, Não deu a moto, eu mato mesmo. A moto e o capacete de Valcleide ficaram caídos no asfalto, mas o bandido que atirou contra a vítima, levou a arma da guarda municipal, uma pistola .40. Valcleide, que estava de folga, e o amigo, subiram à serra para dar uma volta de moto. Os dois já estavam próximos à rodovia dos imigrantes. Caminho para a Baixada Santista, quando foram cercados... Estamos de volta com o Brasil, gente. Para você, sequestrador é preso aí, parece que é um sequestrador conhecido, com várias passagens pela polícia. Lucas Martins, por gentileza. Gentileza, Lucas. Cadê o Lucas Martins? Aqui na tela da banda, o Lucas que está aí com a prisão do sequestrador. Olha, veja as imagens aí. Tem mais gente chegando aí. Lucas, pois não, Lucas? Da Atena, esse é o Erivaldo, que participou da morte, de acordo com a polícia, participou da morte do policial e da filha dele, numa farmácia na Zona Norte de São Paulo. Tem várias, várias passagens pela polícia da Atena. Nos últimos 30 anos, ele passou 18 na cadeia, já esteve em mais de 50 unidades prisionais, e foi solto agora há menos de um mês, já participou da morte desse policial e da filha dele, de acordo com a investigação da polícia. Fugiu no momento que ia ser preso, foi preso em Itanhaém, no litoral sul de São Paulo. Na imagem do Edson Joana com o Edivaldo Silva, o policial do Departamento de Homicídios da Polícia de São Paulo vai abrir aqui o porta-malas da viatura, chamado Corró, né, da Atena? E vai sair esse homem, longa ficha criminal, roubos, homicídios, e agora está sendo conduzido ao DHPP pelo duplo latrocínio. 50 cadeias, cara, o cara passou por 50 cadeias. Até que colocam um cara desse na rua, o cara que já passou por 50 cadeias. Aí, o que ele fez? Fez o que sabia fazer, ajudou a matar o pai e a filha. O Erivaldo, foi você que atirou? Não atirei em ninguém, não. Foi você que disparou? Não atirei em ninguém. E onde você estava naquele momento? Céu de cinza? Senhores, dá licença. Você é o de cinza ali na imagem? Quantas vezes já saiu na farmácia? Não falar nada. Dá licença. Foi você que disparou ou não, Erivaldo? Foi você ou não que disparou? Não vai dizer nada. Por que não se entregou a ele, Erivaldo? Senhores, dá licença. Que nem os outros dois. Quem que atirou, Erivaldo? Quem que atirou? Você sabe quem atirou? Seu parceiro disse que foi você. Você fugiu ou não? Senhores, dá licença. Ele não vai dizer nada. Ele não está acostumado com essa situação. Não vai dizer tempo, claro, passou por 50 cadeias. Ele não vai dizer nada. Agora teve um sequestrador. É com essa imagem mesmo? Esse aí é o cara que participou do crime do pai e da filha daquela farmácia. A mãe estava dentro da farmácia. Depois deu uma entrevista exclusiva para a gente. Esse é um daqueles quatro, três, ficaram presos. Não adianta falar com ele que ele não vai falar. Ele não vai dizer nada. Não vai dizer nada. Vai se reservar o direito de ficar calado. Ô Lucas, está me ouvindo aí? Está me ouvindo aí, ô Lucas? Está me ouvindo aí, ô Lucas? Está me ouvindo? Bom, esse cara passou por 50 cadeias e estava na rua. No mínimo tinha que passar por um exame criminológico para que um psiquiatra forense analisasse se ele tinha condição de viver em sociedade. Não tinha. Ajudou a matar pai e filha. A polícia ainda tem dúvida sobre quem é um atirador ou já sabe e ainda não divulgou. É o terceiro preso aí. Mas teve um sequestrador que saiu agora há pouco aí ou chegou aí. Nós temos inclusive imagem de um sequestrador de alta periculosidade. Não é isso, ô Lucas Martins? Exatamente. Participou de um chamado golpe do amor de acordo com a divisão anti-sequestros. O doutor Fábio Nelson que comandou essa investigação. Esse homem foi preso. Aquela história, um relacionamento até um pouco, um incomum, que eu nunca tinha ouvido falar o nome. Não é esse mais comum. Atraiu a vítima. A vítima foi a um encontro, esperava encontrar lá uma mulher bonita e na realidade encontrou os sequestradores. Aqui pra gente, Datena, ele alegou que foi o Wi-Fi dele de uma adega que foi utilizado pelos criminosos. A polícia está investigando. A polícia tem elementos de prisão temporária nesse primeiro momento. Datena, mas de acordo com a polícia, ele participou sim desse sequestro integrante da quadrilha. Bom, esse é o sequestrador. O outro é o terceiro envolvido na morte de pai e filho aí. A polícia está averiguando quem é o atirador. Parece que foi o primeiro. O primeiro disse que foi o segundo. O segundo é o terceiro. Mas a polícia vai chegar lá pra saber quem foi o assassino que de forma fria simplesmente fuzilou aquele policial de 46 anos e a menina de 19 anos de idade. Vamos ver a reportagem do Lucas Martins sobre esse caso. Põe na tela, Claudinho Gigantaço. Erivaldo Aparecido de Lima tem 46 anos. Ele foi preso em Itanhaém, no litoral de São Paulo, depois de ser localizado e perseguido por militares da Baixada Santista. O primeiro atendimento deu 190, as patrulhas de rádio e patrulhamento. Foi elas que se detiveram em indivíduo e conduziram até o primeiro DP. Erivaldo estava foragido desde que foi identificado pela polícia civil e teve a prisão temporária decretada pela justiça por participação neste crime, que terminou com a morte do policial militar Anderson Valentim, de 46 anos, e da filha dele, Alicia Valentim, de apenas 19 anos. No momento da abordagem, ele desceu dessa van, correu tentando fugir, resistiu à prisão, mas os policiais militares lograram conseguir detê-lo. Erivaldo conhece bem a cadeia. Desde os 17 anos, passou por mais de 50 unidades prisionais de todos os tipos. Em janeiro deste ano, ele passou por um exame criminológico, que aponta que Erivaldo tinha bom comportamento carcerário e que o detento, no momento, apresentava aspectos favoráveis para a reinserção na sociedade. Foi libertado em fevereiro e, em poucas semanas, participou de duas mortes, pai e filha. O crime foi no estacionamento de uma farmácia na Zona Norte de São Paulo. É o terceiro suspeito de envolvimento no latrocínio preso. Douglas Henrique, de 30 anos, foi o primeiro a ir para a cadeia. Ele se entregou por recomendação dos próprios familiares. Quando chegou ao DHPP, Douglas estava sob efeito de álcool e drogas. Ele disse aos PMs ter sido o autor dos disparos contra o policial e a filha, mas a declaração foi informal. Não vale juridicamente. No momento do depoimento, acompanhado de um advogado, o suspeito voltou atrás. Confessa a participação no crime, mas nega que seja o atirador. Um adolescente de 17 anos foi apreendido pela PM em Guarulhos, na Grande São Paulo. Ele assume ser um dos três bandidos que aparecem nas imagens durante a troca de tiros. O menor alega que é este, de moletom azul, que corre quando o comparsa atira. Outro suspeito identificado ainda segue foragido. É Diogo dos Santos. A polícia vai agora confrontar o depoimento dos suspeitos da Atena. Uma cariação e até uma reconstituição não estão descartadas, mas independentemente de quem apertou o gatilho, todos os envolvidos respondem pelo duplo latrocínio. Na imagem registrada pela câmera da farmácia, há três assaltantes. Um deles aparece atirando. Mas repare, diante do criminoso, Anderson vira o corpo e aponta a arma para o outro lado. A esposa dele acredita que havia mais um bandido atirando pelas costas. Não era só uma pessoa que estava armada, tinha fogo cruzado, porque a lateral que estava no vídeo pegou no meu marido e na minha filha. Mas se o senhor olhar o meu carro, dá para ver que teve tiro de outros lugares e também a porta da farmácia, os vidros estilhaçados de frente. Ou seja, tinha outro também armado e bem posicionado. Olha, o comandante da Polícia Militar que estava ouvindo essa entrevista da senhora chegou a argumentar que iria investigar mais sobre isso. Não sei, Lucas, se a Polícia Civil descarta a possibilidade de um outro atirador, porque realmente quando o cara está mortalmente ferido, ele vira para o lado como se tivesse recebido o tiro de alguém. Não sei se é reflexo, se ele estava já prestes a morrer, alguma coisa foi. A Polícia descarta que houvesse um segundo atirador ou continua investigando isso também? Continua investigando, Daterna. A Polícia já tem certeza que pelo menos mais um criminoso participou do crime, mas não aparece na imagem. Inclusive, é o que está foragido, já está identificado, porque tinha digitais no carro usado pela quadrilha que foi apreendido. Saquei. Entendi. Mas olha, não custa nada averiguar se de repente tinha outro assassino aí. Porque podem prender um, descobrir um que atirou e o outro sair impune. Então, a senhora, esposa de um policial, ela disse que a vida inteira o policial a preparou para viver esse momento, mas ninguém está preparado para viver um momento desse. Então, ela tinha certeza que pelo ângulo do tiro que acertou no carro dela e também quebrou o vidro da farmácia, depois tem a imagem dele se virando para tentar atirar antes de cair e morrer em alguém para trás, a situação é complicadíssima. Mas o cara passou por 50 cadeias. O cara desse, você acha que vai ter recuperação? Passou por 50 cadeias. E só ficam falando em saída temporária, só querem saber. Já chega a lei que beneficia o bandido para caramba. E aí, dos caras ficam falando em progressão de pena toda hora. Progressão de pena para o bandido que é ladrão de galinha, ladrão de bicicleta. O cara que roubou para comer e que tem oportunidade de se virar na vida. Um cara que passa 50 vezes pela cadeia, você acha que tem emenda? Pelo amor de Deus, está de sacanagem comigo. Ah, o cara tem condições totais de ir à rua. Tem sim. Em menos de um mês que ele saiu à rua, participou da morte de pai e filha. Alto lá esses bandidos da pior qualidade. E o cidadão de bem, cuja lei foi feita para defendê-lo, esse não é. Esse não é defendido. Leva porrada como aquele rapaz que foi atacado com a bota. Aliás, não sei quem é o repórter que pode falar. Escolha e me diga sobre a bota aí. Porque o rapaz foi atropelada. A mulher dele foi atropelada. O cara deu o tiro por alto. Deixa o Marcelo em wipe nessa imagem aí. Algum desses bandidos já foi identificado, Marcelo? Rapaz levou uma coronhada na cabeça. Queimaram a orelha dele com aquele tiro que o cara deu. O cano da arma fica quente. Ele, além de dar uma coronhada no rapaz, queimou o rapaz. Estava defendendo a mulher. E vem esse outro canalha de verde. E atropela a mulher do rapaz. Que absurdo. Já tem algum desses caras identificado ou não? Ô Marcelinho. Ainda não, Datena. Mas a Polícia Civil já sabe de onde saiu essa quadrilha. É a comunidade onde essa quadrilha está escondida, Datena. Covardia, né? O cara está revoltado. Ou eu também estou. O senhor e a senhora em casa também estão ou não. Podia ser qualquer um de vocês. Um filho de vocês. Uma filha de vocês. Um parente de vocês. Enfim. É um cidadão brasileiro. Que de repente é tratado dessa forma. Por esse bando de marginais. De lixos. Que simplesmente quando vê um casal aí. Desarramado e sozinho. Vai pra cima e faz isso. Rapaz, é corajoso. Não devia ter reagido. Porque podia morrer. Mas o que você faria numa situação dessa? Em que sua esposa é xingada, empurrada e atropelada. Ninguém sabe qual vai ser a reação. Sabe? Ninguém sabe. Ninguém tem ideia da reação. Bach Figueiredo é rapidão, hein? Rapidão. Bach está preparado aí. Faca pra caramba no centro de São Paulo. Deixa eu ver essas facas aí, ó. Utilizadas no centro tranquilo. Segundo o prefeito. Olha o centro tranquilo de São Paulo aí. Olha o que tem de faca aí, ô Marcos Figueiredo. Datena, são mais de 500 facas que foram apreendidas pela segunda companhia do sétimo batalhão. Além de 21 simulacros. Além de marreta, pé de cabra. 87 no total. Muito armamento usado para arrombar o comércio aqui no centro de São Paulo, Datena. Picareta também. O prefeito sabe que tem picareta aí no centro, ô Marcos Figueiredo. Olha lá, picareta lá. Hein, ô Garrafa? Possivelmente não. É, possivelmente não. Não sabe, é? Olha lá, picareta lá, ô senhor prefeito. Tem tudo aí. Esse é o centro tranquilo de São Paulo. Tudo objeto para roubar. Inclusive revólver, é, farcificado. É isso, ô Filipinho? Muito, mas muito mesmo. Tem até serrote aí. Tem nem dentro serrote, mas tá aí também no meio também, Datena. Ô, o Felipe não tem nada acontecendo aí, ô Felipe. Não tem nada por aí. Que ocorrência tem aí, Felipe Garrafa? Põe o Felipe aqui, por gentileza. Tem uma operação neste momento acontecendo, o 5º Batalhão de Choque, o Canil com a Polícia Ambiental, continua a operação na Baixada Santista. A gente já tá recebendo as imagens, mais um minutinho aí, Datena. Visão K9 da polícia parou ali e deu bingo. É no meio da selva aí, ô Garrafa, na Mata Atlântica. E até tonéis, Datena, tonéis de drogas dentro da mata, justamente pra tentar esconder essa droga aí da polícia militar. São aqueles tonéis, a Polícia Ambiental, essa daí? O choque e a Polícia Ambiental. Polícia Ambiental, fortemente armados, porque eles encontram traficantes no meio da serra. O especialista disso é o Lucas Martins, que ele mostrou esses tonéis, né? São aqueles tonéis de plástico que eles colocam milhões de reais em droga dentro. Esses tonéis aí, ó, encontrados pela Guarda Ambiental. Ou põe o fundo do Brasil, gente? Ou põe a outra imagem, meu irmão? Ou põe as duas do lado? É. Pois não, Lucas Martins, hein, Wipe? Você, da morte do policial da rota, esteve lá mostrando que no alto do morro, onde o cara guardava, o cara que atirou, guardava milhões de reais em droga, que estavam nesses tonéis. Você viu o cachorrinho da divisão K9? Ele para exatamente onde tem o tonel, e depois mostra o tonel aí, o cachorrinho, mostrando onde tem o tonel em milhão. Olha lá, olha lá o buraco, olha o tonel aparecendo. Olha o que tem de droga lá dentro, ô Garrafa! E o saco está ali, está cheio de droga, Datena, com maconha, com cocaína, tem até crack, tudo isso aí para tentar esconder da polícia militar, Datena. Parabéns ao cachorrinho, daqui a pouco o Garrafa vai descolar o nome do cachorrinho. É Polícia Ambiental e quem mais? Choque? Isso. Polícia Ambiental e choque? O quinto batalhão de choque, que é o canil da polícia militar, Datena. Na Mata Atlântica, é isso? Exatamente, no litoral agora de São Paulo, Datena. O Lucas Martins estava parecendo, inclusive, o Tarzan, que ele não saía do meio da mata lá e mostrava onde tinha esses depósitos de droga lá. E eram tonéis iguaizinhos àqueles que você mostrou lá. E tinha bilhões de reais em droga desses tonéis. São tonéis enormes de plástico. Só dá para ver a boca ali. Pois não, Lucas Martins? Exatamente, na tampa tem uma borracha que torna, impede que a água entre, ele fica bem lacrado mesmo. Então eles enterram esses tonéis, deixam a tampa bem perto da superfície, cobre com um pouco de terra, folhas secas ali e fica escondido de fato. Alguém pode passar ali por cima, pisar e não vai perceber. Depois eles só tiram um pouquinho daquela terra, conseguem abrir e acessar toda a droga que está ali embaixo. Eu acho que é muito comum eles terem dois, três, quatro, às vezes dez tonéis desses numa área de mata, especialmente atrás das comunidades onde atua o crime organizado. Olha lá, o cachorrinho parou. Olha lá, parou no tonel e exatamente ali que o policial vai procurar, abre e tem a droga ali. Parece que eu não sei se é belga malinois ou não sei se é pastor alemão, não sei. Mas enfim, deu bingo ali. Ô Garrafa, você que é espertíssimo, cadê o Garrafa, hein? Onde é que está o Garrafa? Ô Garrafa, você que é muito esperto, já descobriu o nome do cachorro, Rodolfo? Já. É um pastor belga malinois mesmo, é o Dick. Fantástico, o cachorro e o Garrafa. E o Garrafa também é rápido pra caramba. Parabéns ao Dick, um belga malinois. É que, olha lá, ele entregou para o Au Au Au. É aqui mesmo, ó. Au Au, au au. Foram lá e acharam. Falando em achar um traficante foragido, parece que responde por nove homicídios, estava no camarote do jogo entre São Paulo e Palmeiras com documentos falsos. Ô Marco Figueiredo, você tem um segundo pra falar, Marco Figueiredo. O sujeito era perigosíssimo e estava no camarote, a polícia chegou e deu o guenta nele. É isso mesmo, assistindo o VIP ali, hein, na sala VIP ali. Para o meu amigo, o Barco Figueiredo. Datena, com visão privilegiada, assistindo o jogo de São Paulo e Palmeiras, acabou preso no trabalho conjunto. Polícia Civil do Rio Grande do Sul e Polícia Civil de São Paulo. Responde por nove homicídios mesmo, Barco. Só isso, dá pinta. Vai, sim ou não? Entre homicídios e tentativas de homicídios, 15 casos. 15 casos? Estava no meio da torcida. Eu falei aqui em sala VIP, queria mandar um abraço apertado ao meu irmão, Nico Coração de Leão. Grande, Nico. Grande. Força, Nico. Vamos ver a reportagem do Barco Figueiredo. Bandidão que responde entre homicídios e tentativa D a 15. Que coisa absurda. Vamos ver o Barco Figueiredo, estava lá assistindo o jogo com o Caminho de São Paulo, ainda vagabundo, sem vergonha. Põe na tela, por gentileza, o Claudinho Gigante. São quase oito e meia da noite. São Paulo e Palmeiras estão em campo pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. Em um camarote de luxo no estádio Morumbi, Eduardo de Abreu Nunes, de 30 anos, assiste a partida de futebol. Quando é surpreendido pelos policiais da 6ª DEATUR, a divisão especializada em atendimento ao turista. O homem algemado, enquanto a bola rola em campo, é um traficante foragido da justiça e acusado por cinco homicídios e dez tentativas de homicídios. Segundo a investigação, ele era um dos principais integrantes de uma facção criminosa, que atua no sul do país. Ele tem uma ficha criminal enorme. Quando começamos a imprimir, ela não parava de sair. Realmente, ele responde a muitos processos. Datena, o suspeito, estava foragido desde setembro do ano passado. Ele escapou de um presídio em Passo Fundo, no interior do Rio Grande do Sul, após vender um agente penitenciário com uma faca no pescoço. E desde então, era procurado. Com o uso de documentos falsos, o traficante tentava levar uma vida normal. Mas foi um trabalho de inteligência entre as polícias civis do Rio Grande do Sul e de São Paulo que levou à recaptura do criminoso, quase seis meses após a fuga. A polícia chegou até esse criminoso, que tem alta periculosidade, através do trabalho integrado entre as polícias civis de São Paulo e do Rio Grande do Sul, e um trabalho de inteligência por trás disso, usando recursos tecnológicos e a sagacidade dos policiais. Eduardo de Abreu, vulgo Dudu, responde a mais de 20 processos por roubo, homicídios, associação criminosa e tráfico de drogas. Só em um dos casos, foi condenado a mais de 12 anos de prisão, por uma tentativa de triplo homicídio. Agora vai responder também por uso de documentos falsos. Como ele foi preso em flagrante pelo cometimento de um crime aqui em São Paulo, ele também responderá ao processo aqui nesse estado. Então ele passa a responder em dois estados diferentes. Que coisa no meio da galera, hein? No meio da galera, um bandidão de altíssima periculosidade que responde entre tentativas e homicídios a 15 processos. Que coisa! Coisa terrível, lamentável. Ele foi no meio da torcida de São Paulo, ele é uma VIP. Os caras aguentaram o cara e levaram para a cadeia. Ele deve ser conduzido lá para o Rio Grande do Sul. Trabalho conjunto da Polícia de São Paulo e do Rio Grande do Sul. Bom, o Marcelo Moreira, a policial foi morta. Não era policial, mas perceberam que era policial, mataram mesmo. Estava voltando de moto, de um passeio dessas motos potentes. De novo na Avenida dos Bandeirantes, com a Santo Amaro, é isso mesmo? Ali, quando cruza com a Santo Amaro, acho que é perto daquele viaduto que pegou fogo, não é? Se não for ali, se não for ali, acho que é ali mesmo. Perto daquele viaduto que pegou fogo uma vez, quase caiu. Mas que coisa! Quer dizer que quando perceberam que era a polícia, o comparsa disse assim, mata! E depois que o cara matou, o cara foi lá e falou assim, parabéns, tinha que matar mesmo. Eu estou errado no que você falou ou não, Marcelo Moreira? Perfeito da Atena, o criminoso da garupa desceu, anunciou o assalto, percebeu a pistola presa à cintura da Valdicley, de 56 anos da Atena. O comparsa falou, atira! Depois disso, o amigo dela voltou para socorrê-la. E o bandido falou para esse amigo dela, da vítima, ela reagiu, eu mato mesmo. Então vale o mesmo para ele, se ele reagir e atirar da polícia, bala nele, fim de papo, em tiroteio legalista que morra o bandido ao invés do policial ou de um cidadão de bem. Eles matam, desde polícia, cidadão advogado, cidadão gari, cidadão médico, cidadão enfermeiro, matam todo mundo, não estão nem aí. A lei foi feita para proteger os inocentes e não esses criminosos da pior qualidade que são jogados na rua a todo momento. Ou eu estou errado no que eu estou falando aqui? É só no nosso, cara! É só no nosso! Também na questão da segurança pública. Tem imagem aí, tela grande da imagem da moça sendo morta. Imagem aí, é aquele cruzamento mesmo que eu falei ali, logo um pouquinho antes, na viradinha ali, um pouquinho antes ali. Olha, veja aí, é perto da loja da Silvia Design, passando ali a loja. Que coisa! Mas, olha, deixa eu ver ali, cadê o momento aí? Tem um momento aí que é do outro lado da rua, Débora? É lá do outro lado da rua? Veja aí, a imagem é aproximada quando percebem que a polícia, um bando de marginais ao lado dela, eles queimam a moça, matam a moça ali no meio da rua, na vireta dos bandeirantes, ela leva um tiro e não resiste. Que coisa, hein? Que coisa absurda, olha lá, a moça leva um tiro, a queima a roupa ali e cai no meio da rua. Que coisa absurda, olha lá, a moça morta no meio da rua. E Marcelo, que imagem impressionante, hein, Marcelo? E mostra, Datena, a rotina diária aqui da cidade de São Paulo, as pessoas transitando, o semáforo abre, as pessoas continuam circulando com os carros, com as motos, e aquela moça ali agonizando, ela chegou a ser socorrida, mas não resistiu. Os policiais da segunda cerca, o doutor Fábio Baena, já estão nas ruas, Datena, com pistas desses dois criminosos aí. É uma quadrilha especializada em roubar motos, na Imigrantes, na Anchieta e na Avenida dos Bandeirantes, Datena. A moça morreu às 6h41 do dia 3 de 3 de 2024. Fala lá a data em que ela morreu. Estava viva. De repente recebeu um tiro no meio de um dos pontos mais movimentados, caminho do aeroporto de Congonhas, caminho do mar. Na verdade, tem várias lojas ali, vários restaurantes ali. Ela morta no meio da pista, as pessoas passam com medo, vão embora, entendeu? Ninguém nem para para socorrer. Tinha uma ou outra pessoa que pararam ali. O bandido ainda conferiu se era policial mesmo e pegou e atirou. O outro disse para o amigo da policial. Ela reagiu, morreu por causa disso, canalha. Então a lei tem que valer, a lei do cão tem que valer para esses caras também. Se atirar na polícia ou ameaçar ou atirar em qualquer cidadão civil, tem que levar bala também. Pronto, acabou, é simples assim. Tiroteio legalista para salvar a vida de gente do bem. A polícia tem que reagir. Não pode fazer de outra forma. Ou eu estou errado. Você quer que matem cada vez mais agentes da lei? Quer que matem cada vez mais pais de família? Mães, não é verdade? Filhos e filhas, netos, avós, não dá mais. Esses bandidos já passaram do limite, romperam a linha do limite, estão matando demais, roubando demais, barbarizando demais. É lamentável. Tem a segunda matéria do Marcelo sobre a morte dessa moça, de 56 anos de idade, que antes de ser policial, é uma cidadã brasileira que deixou a vida de maneira brutal. Marcelo Moreira, põe na tela, Cláudio. No velório e enterro de Valcley de Queiroz, a homenagem dos parentes, amigos e colegas de farda. A guarda municipal de 56 anos voltava de um passeio de moto, quando foi cercada por dois bandidos armados neste cruzamento. Segundo testemunhas, ao perceber que a vítima estava com uma arma presa à cintura, o criminoso atirou. O disparo acertou a cabeça de Valcley de, que morreu ao dar entrada no hospital. A dupla fugiu com a pistola .40 da vítima. Da Atena, nos últimos dias, o Brasil Urgente registrou alguns casos de roubo e também latrocínio na região aqui da Avenida dos Bandeirantes, uma das principais vias de São Paulo, que liga a Marginal do Rio Pinheiros, ao aeroporto de Congonhas e também ao sistema Anchieta Imigrantes. Na semana passada, no vizinho Itaim Bibi, um homem de 32 anos foi vítima de um sequestro relâmpago quando voltava para casa. Os três criminosos portavam um fuzil e obrigaram a vítima a entrar no carro da quadrilha, onde o homem foi obrigado a fazer transferências bancárias via Pix. Dois dias antes, um GCM de Taboão da Serra, na Grande São Paulo, evitou um assalto dentro de um posto de combustíveis, na Vila Olímpia. Segundo testemunhas, motoqueiro armado se preparava para roubar um relógio importado de um cliente do posto, quando houve o tiroteio. O acusado morreu na hora. Também na Vila Olímpia, um homem de 28 anos, recém-chegado a São Paulo, vindo da Moldávia, leste europeu, foi baleado no peito durante um roubo do relógio de pulso. Ele reagiu e acabou baleado. Um acusado foi preso em flagrante, o relógio de pulso recuperado pela PM. É lamentável, muito triste, de repente, essa ronda de assaltos que viram latrocínio. Roubo seguido de morte. O assalto acontece. Quando dá errado, eles matam a pessoa. E normalmente dá errado, porque eu acho que eles assaltam mais para matar do que para roubar. A moça de 56 anos perdeu a vida. Marcelo, identificado alguém nesse meio tempo aí que a polícia está em cima e quer responder prontamente. Pois não, Marcelo? Segundo a cerco, segundo a seccional, os policiais estão nas ruas da Zona Sul de São Paulo. Já sabem, inclusive, a comunidade de onde saiu essa dupla. Roubar e matar, Datena. O Marcelo Moreira está na frente de um monte de carro aí. Deixa eu ver, Claudinho. Por gentileza, esse monte de carro. Explica para mim o que é que são esses carros aí, Marcelo. Explica aí, tem uma carreta, uma cegonha, a chamada popular cegonha, é de uma loja que parece que vendia quase que todos os carros aí produtos de lavagem de dinheiro para o crime organizado. Estão presos os caras já, Marcelo. E os carros estão sendo uma Mercedes, cara. Uma Mercedes. Mostra a Mercedes de perto aí, ô. Mostra a Mercedes de perto aí. Que coisa, uma Mercedes. Nunca viu um carro desse aí de perto, senhor. Pois não, Marcelo Moreira? Datena, muitos carros novos, importados, blindados, carros de luxo, Datena. Essa ocorrência começou da seguinte forma. Policiais do primeiro DP de Diadema hoje prenderam um homem saindo com uma pacoteira, muito dinheiro, de uma comunidade aqui da Zona Sul de São Paulo. Ele já era investigado. Descobriram que ele é um representante, um dos donos desta loja aqui, embora não apareça na documentação da loja. Segundo informações, ele usa laranjas para lavar dinheiro do tráfico de drogas. Mas compra e vende carros com o dinheiro do tráfico, segundo a investigação de Diadema, e traz esses veículos aqui para esta loja que fica na Avenida Washington Wizz, próximo aqui do aeroporto de Congonhas, uma das mais movimentadas de São Paulo. Este homem foi preso por tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e também associação criminosa. 45 carros e duas motos apreendidas, Datena. É, o dono da loja foi preso por associação criminosa, é isso? Exatamente. Deram o tiro desse carro aí, Marcelo. Estou vendo tudo furado o carro, uma Mitsubishi Pajero, aquela Mercedona ali em cima. O que vai saindo aí, hein? Qual é a outra? Essa é uma Pajero também do lado esquerdo. Um Jeep aí, vejo um Jeep. Uma BMW. Pô, só carrão, velho. Olha a BMW aí, ó. Que coisa impressionante. Mais aquela Mercedona ali. Tinha muita grana nessa loja aí. E, segundo o Marcelo, a maioria é lavagem do dinheiro do tráfico. É isso mesmo, né, Marcelo? Pode pôr aí, Datena, três milhões de reais avaliados estes carros aqui. Quase 50 veículos. Esse homem não aparecia como dono da loja, mas, segundo a investigação, usava laranjas para representar este comércio. Mas, na verdade, ele seria o dono proprietário que negociava estes carros, trazia estes veículos aqui para compra e venda alguns carros também de consignação, Datena. É, tinha um gol ali que acho que não tinha nada a ver. Golzinho, bolinha ainda. Esse gol não tem nada a ver. Gol, bolinha, mas está bonitinho. Mas tem lá a Mercedão. Cadê a Mercedão? Claudinho, vai, gira aí, covando. Tem uma Mercedes, tem BMW, tem Jeep, tem Mitsubishi Pajero, tem carro de todo jeito aí, ó. Olha lá a Mercedona em cima aí. Quem é que está com você? Rápido, nosso cinegrafista. Quem é que está aí, ô? Marcelão, muito bom, cinegrafista. Quem é o repórter cinematográfico aí, ô Marcelo? O premiadíssimo Marcelo Cleiton juntamente com o Paulo César, Datena. Marcelo Cleiton com o Paulo César. Dupla de ataque campeã, hein, ô Garrafa? Ah, não, mas aí é só gol, é só bola na rede, né? E mais o Marcelo ainda como repórter. Olha lá, carro para uma par de carro do caminhão cegonha, ô Marcelo Moreira. Dinheiro do crime, meu filho. Dinheiro do tráfico de drogas, lavagem de dinheiro de uma comunidade aqui da Zona Sul de São Paulo, Datena. São quase 50 veículos. Já são duas viagens aqui desse caminhão cegonha levando veículos apreendidos com autorização da Justiça, Datena. 50 veículos? Ô Marcelo, você não está exagerando, não, Marcelo? Você já foi pescar hoje ou não? Você tem certeza que são 50 veículos? É isso mesmo, Marcelo? São 45 carros e duas motos. Que isso, cara? 47 veículos apreendidos. Que absurdo, 50 veículos. Pessoal da polícia aqui, ó. Quer falar com eles ou não? Eles falam. Levaram uma par de carro aí. Cadê o policial? Não fala? Doutor Nelson fala. Não fala com o doutor aí, claro que sim. Doutor Nelson, Datena. Claro, fala com o doutor. Um abraço dele. Ô, Datena, boa tarde. Boa tarde, um abraço, senhor. Boa tarde, Datena. Boa tarde. O último serviço aí do primeiro DP de Adema, uma investigação de dois anos, conseguimos hoje dar mais uma continuidade aí no tráfico, na lavagem de dinheiro e na associação criminosa. Como é que vocês chegaram nesse representante da loja? Através da prisão dele hoje de manhã e nós já tínhamos mandado busca e apreensão. Ele foi preso em que circunstâncias, doutor? Hoje foi preso no tráfico recolhendo dinheiro. Ah, ele estava recolhendo dinheiro numa comunidade? Na comunidade, isso. Aí, através dele, nós já tínhamos mandado busca e apreensão e já demos encaminhamento aqui para buscar esses veículos aqui e aprender e verificar qual procedência dele, de cada veículo, de cada dono, de cada dono da loja, que um dos que está preso lá, o infragante, é um dos proprietários aqui da loja comercial. É uma prática muito comum do crime organizado, lavar o dinheiro do tráfico de drogas em lojas de veículos. Com certeza. Hoje estão as lojas de automóveis, pelo que eu vejo aí, muitos comércios estão sendo utilizados para lavagem de dinheiro. Muito traficante deixa carro em loja na consignação. Com certeza, também. Como tem muitos aqui. Agora eu vou fazer, eu vou lavar um por um. É verificar qual procedência de cada veículo. Esse trabalho continua, doutor? Com certeza. Isso vai longe ainda. O senhor quer saber que tem mais gente envolvida? Com certeza e temos mais envolvimentos, outros envolvidos. É que ainda não chegamos neles. Esse é um duro golpe no crime organizado, não é? Com certeza. Toda lavagem de dinheiro total, organização. Hoje o rapaz saiu de dentro da favela com o dinheiro do tráfico, que é um dos sócios aqui da loja. O estentava nas redes sociais, um dos donos da loja, mas ia buscar a recolha todo dia na comunidade, lá nas biqueiras. Toda semana eles estavam lá. Nós já estávamos investigando ele e hoje foi um dia fatal. Ele foi para a cadeia. Obrigado, doutor. Nelson Canelói, da Atena. Olha, um abraço ao doutor. 50 veículos apreendidos. Parabéns aos policiais aí. Entre os veículos, carrões como BMW, Mitsubishi Zero. Tem um golbolê que os caras estão insistindo em mostrar, não sei porquê. Mas tem também, olha. Vai ver que ali tinha grana. Aqui tem uma mercedona e daí por diante, daqui a pouquinho tem a reportagem. Bom, vamos ao Wagner, direto de Minas Gerais. De novo essa ignorância de briga de torcida e um rapaz morreu. O Wagner parece que está com a mãe do rapaz que morreu nessa briga de torcida. Por gentileza, Wagner. Atena, um abraço para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Seu Brasil. Gente, Lucas Elias Vieira Silva, da Atena. 28 anos de idade, pai de uma criança de dois anos. Estava a caminho do Mineirão no último sábado, quando foi vítima de uma emboscada de briga de torcedores, Galoucura, Mafia Azul. Infelizmente, o filho da dona Ana Paula foi atingido com um tiro no tórax, foi encaminhado para o hospital, não resistiu e morreu. O Lucas foi enterrado da Atena. Agora há pouco, há 10 minutos, nesse cemitério que nós estamos aqui na região metropolitana de Belo Horizonte. A dona Ana Paula, quando eu disse que iria falar com você, com as informações, ela fez questão de vir conversar comigo. Meu sentimento a ela. É até difícil perguntar a senhora o que diz o coração de mãe nesse momento da Atena. Desejo sentimentos para a senhora e muita força nesse momento. E muito obrigado por receber o da Atena. E por falar, o da Atena está mandando um abraço para a senhora, um abraço confortável de um pai para uma mãe. Obrigada, da Atena. Meu coração está acalentado por Deus, porque ninguém está preparado para a morte, e muito menos para enterrar um filho. Eu, como mãe, enterrar um filho, isso é... Ninguém está preparado, é um momento difícil. Então, Deus que está me acalentando, e eu tenho certeza que Ele está nos braços do Senhor Jesus. Então, é isso que me conforta. Agora, dona Ana Paula Ercolina, era mãe do Lucas, que foi enterrado agora há pouco aqui da Atena. Ele era o quarto filho, o filho mais velho, e deixa uma criança de dois anos. Sim, ele deixou uma criancinha, ela vai fazer dois anos, né? Deixou uma criancinha, a esposa dele, que está muito, muito arrasada. E deixou muitos, muitos amigos, muita, muita amizade, assim, com o meu filho, era muito querido. Nossa, eu nem imaginava a proporção de tanto, de tanto carinho, de tanto, assim, amor por ele. Da Atena, cruzeirense apaixonado, o Lucas Vieira estava a caminho do Mineirão no último sábado, quando teve esse confronto entre torcedores da Máfia Azul e da Galocura. Mas, conversando aqui com a dona Ana, ela me disse que o filho dela conhecia muitos integrantes da Máfia Azul, torcida essa que foi banida agora há pouco dos estados pelo Ministério Público de Minas Gerais, junto também com a Galocura, que teria feito uma emboscada. Por que eu digo teria, mãe? Porque a polícia está investigando se foi realmente uma emboscada ou se teve algum confronto marcado pela internet. O seu filho era cruzeirense, mas pertencia a alguma torcida organizada, no caso, à Máfia Azul? Não, senhor. Não, senhor. Agora, mãe, o que dizer nesse momento para as mães que estão nos assistindo em todo o Brasil com o da Atena? O que dizer para as famílias nesse momento que gostam de futebol? Porque, infelizmente, o Cruzeiro da Ateneria jogou no sábado aqui no Mineirão e o Atlético também jogou no mesmo horário na Arena MRV. E aí houve esse confronto na região do Barreiro, aqui na capital mineira. A senhora, em algum momento, chegou a proibir, pedir o seu filho para ir e não ir em estádio de futebol, dona Ana Paula? Olha, eu nunca proibi, não, sabe? Mas, é... Desse jogo, eu não sabia. Eu nem estava sabendo que ia ter jogo, para ser sincera. Eu não sabia que ele ia nesse jogo. Eu não estava sabendo. Se eu soubesse, como muitos também falaram, falaram para não ir, porque era um jogo perigoso, porque foi marcado dois jogos ao mesmo tempo, no mesmo horário, que eu acho que não deveria ter acontecido, porque ia dar nisso mesmo. Agora, eu vou dar essa notícia, possivelmente, para a senhora. Eu tenho certeza que o da Atena também vai ficar chocado. No sábado, da Atena, se não fosse a chegada rápida da polícia militar, outras pessoas poderiam ter morrido, porque três foram baleados, brigas de paus, pedras, e dois torcedores estavam armados. Dois estão, nesse momento, passando por uma audiência de custódia no Fórum Lafayette, em Belo Horizonte. O terceiro suspeito, o principal suspeito de matar o filho da dona Ana, é Marcos Vinícius Oliveira de Melo. Aí, o da Atena, você vai me perguntar quem que é o Marcos, Wagner? É conhecido aqui em Minas Gerais como Vinicim. Em 2010, da Atena, ele foi condenado a 17 anos de prisão por ter matado um outro torcedor numa outra briga. Estava em liberdade, trabalhando como assessor de um vereador na Câmara de Belo Horizonte e foi exonerado agora há pouco, mãe. Ou seja, se ele tivesse sido preso e condenado, seu filho não teria sido vítima? Claro que não, né? Claro que não. Não teria sido vítima, talvez não tenha causado tanto sofrimento a amigos, né? Que ele também era muito querido, né? pelos amigos e familiares. São quatro irmãos, agora a senhora tem três filhos com vida. Quem que são os outros irmãos e qual que era a importância do seu filho, que a gente sabe, mas é importante a senhora falar, para a sua família, ajudou a criar os demais irmãos? Sim. O meu filho era muito carinhoso, era brincalhão. Todo mundo, assim, os amigos postaram vídeos dele, assim, fazendo brincadeira, que ele zoava demais, ele era, nossa, onde ele estava, era só alegria. Ele já, onde ele chegava, ele chegava sorrindo, todo mundo fala comigo, assim, vai lembrar dele, assim, brincalhão, zoador, muito alegre, muito alegre. E deixa uma criança de dois anos que vai servir de conforto para a senhora também, né, mãe? É, isso mesmo, até porque ela, nossa, ela parece demais com o meu filho. Ela é uma menininha, mas ela parece demais com ele. Nossa, vai ficar... Mãe, em nome do Datena, de todo o Brasil que está nos assistindo nesse momento, eu vou dar um abraço na senhora e devolver para o Datena. Obrigado pela confiança e que Deus conforte o coração da senhora, tá bom? Datena, manda mais um abraço para a senhora. Obrigada, Datena. Obrigado, a senhora. Deus abençoe. Que Deus lhe proteja, lhe dê muita paz e tranquilidade para passar por esse momento difícil. O Wagner vai gravar com ela para a gente soltar mais tarde, que o programa tem três horas e meia. É importante que se diga que as autoridades fazem muito pouco contra esses bandidos que se infiltram no meio de torcida organizada. Esse assassino, que é o suspeito de matar o filho dela, já tinha matado outra pessoa e estava na rua e era assessor de vereador. É assessor de vereador aí em Belo Horizonte. As autoridades parecem que são coniventes para caramba com esses caras que matam no meio de torcedores. Não sei se tem medo porque os caras normalmente pertencem a crime organizado, mas de repente esses caras que matam em briga de torcida parecem que têm privilégios e privilégios e privilégios. Você entendeu? Como é que pode um cara desse que matou outra pessoa há dez anos atrás nem cadeia pegou ou pelo menos não estava na cadeia, não estava cumprindo pena por homicídio, que é um crime extremamente grave. Não no Brasil, né? Porque hoje se mata como se... Se mata gente como se mata uma barata pisando em cima. A lei que foi feita para proteger você que está me assistindo, meu senhor, minha senhora, garotos, garotas, vocês todos que estão me assistindo no Brasil, a lei foi feita para proteger você e protege marginal, assassino, homicidas, latrocidas, canalhas no meio de torcedores de futebol que vão para se divertir e acabam morrendo. Até quando? Quando vai ter gente com peito para tirar esses criminosos do meio dessa torcida e devolver a maior paixão do brasileiro ainda hoje, que é o futebol, apesar da gente não estar jogando nada, essa grande realidade, para devolver imediatamente esses caras à cadeia e devolver o futebol ao verdadeiro torcedor brasileiro. Olha, não foi só em Belo Horizonte que mataram o rapaz? Tem imagem de Curitiba, tem imagem do Rio de Janeiro, cadê as imagens de briga de torcida aí? Onde é que estão as imagens que me disseram que tinha? Não foi só lá em Belo Horizonte que mataram o rapaz? Briga de torcida no Rio, briga de torcida em Curitiba, aqui tem todo dia, ficam marcando pela internet um monte de criminoso no meio dessas torcidas organizadas que diretores até usam em época de eleição. Lembra da eleição do Corinthians? O cara dando tiro lá da sede do Corinthians e coisas, todas elas envolvidas com o crime organizado. Quem é que vai ter peito para limpar essas torcidas? E devolver o futebol de verdade ao brasileiro que gostaria muito de passar um fim de semana tranquilo, vendo seu time jogar ou coisa parecida. Por enquanto não apareceu gente com peito para prender esses marginais, limpar a área. O cara tinha matado um cara 10 anos atrás e era assessor de vereador lá em Belo Horizonte, estava na rua para matar o cara, o principal suspeito, o tal de Vinicim. Daqui a pouco, depois do intervalo comercial, tem mais Brasil. Gente, é rapidão, voltamos já já. Viu ali meu amigo Roberto Carlos? Chutava pouco ele, o Felipe Garrafa, hein? Pô, só pancada. Roberto Carlos ali, ó. Ô Claudinho, nós estamos falando com o Garrafa aqui, 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 aqui. Pô, me ajuda aí, viu? É, quem é esse menino aí atrás do seu Garrafa? Esse menino parece o filho do Ronaldinho Fenômeno, já foi embora. Parece o filho do Ronaldo Fenômeno, o menino que estava aí atrás. Bom, agora a pouco o Dick, deu bingo, hein? Lá no meio da Bata Atlântica, Polícia Ambiental, mas o choque, o Dick é esse aí, Belga Balinoar, de Almeida, e ele vai, e de repente ele aponta para a polícia, ele tem bilhões de reais, e de droga ali com todéis, é, não são todéis o Carvalho, são todéis cheios de droga lá. Deu bingo, ô Garrafa? E de cartela cheia, Datera, porque tinha muita cocaína, inclusive, droga cara, essa droga vale demais, e é justamente aí onde eles distribuem na própria região, em São Vicente, que foi onde foi localizado, ou também eles armazenam para depois jogar ali para o Porto de Santos, e aí o tráfico internacional também é abastecido. Ô Garrafa, Garrafa, é o seguinte, ô Garrafa, por que você não pergunta? Cadê o Garrafa? Falei com o Garrafa, não com o Dick, há droga aqui. Por que você não pergunta para o Lucas quantas matérias ele já fez desse procedimento do crime organizado lá na Baixada? Eles vão para o meio da selva, usam mateiros, entendeu? Para esconder a droga. Por que você não pergunta para ele, o Garrafa? Ô Lucas, quantas matérias você já fez nesse ambiente aí de esconder droga? perfeito, nota 10, você passou, é com um louvor. Uma pancada. O que que é? O que que é? Uma pancada de bateras, é isso? Uma pancada de bateras, é isso? Uma pancada, eu não lembro quantas, posso até fazer um levantamento, mas pelo menos mais de 10. É o esquema, os caras se escondem lá no meio da Mata Atlântica, não é isso? É. É, porque é difícil chegar, é muito bem guardado, e daí por diante. Para falar, Lucas, está inibido por quê? É, e fica difícil, eles colocam lá embaixo, eles colocam lá embaixo, colocam essa tampa, e ela lacra. dificulta inclusive o trabalho do próprio cão farejador. Tem que ser bom. Porque ali tem uma borracha que deixa, dificulta para sair o faro, e eles colocam uma camada de terra, mais folhas secas ali em cima. Olha, eu já passei por cima de um tonel desse, não vi, e depois o cão apontou, o pessoal foi lá cavar, e encontrou o tonel. Você não é dog, para ter esse faro avançadíssimo, se você fosse dog. Sou ruim de nariz. É, claro, eu também sou, mas se você fosse dog, eu separaria, que nem o Dick, que merece uma medalha, hein? Vamos aqui, a hashtag, Dick medalha, 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 é que chamava aquele cachorro do Dick Vigarista? Buntley, Buntley, é, Buntley, aquele que ganha a medalha. O Dick merece uma medalha, porque foi bem demais, é um soldado, né? É tratado na tropa, inclusive, como um soldado, cachorrinhos e cachorrinhas, divisão K9, olha lá, o Dick parece meio velhinho também já, hein? Já está a tempo da corporação. Quando eles se aposentam, o rapaz que anda com eles, que eles andam em duplo, o rapaz, ou a moça e o cachorro. Ele tem o direito a ficar com o cachorro, se ele quiser, de adotar o cachorro. Muitos adotam o cachorro. Olha, Carrões do Tráfico, isso é com o Marcelo Moreira, Marcelo, que avenida que foi aí, Carrões do Tráfico, três milhas aí, em tráfico de droga, com lavagem de carrões do tráfico, e até uma mercedona em cima da Segonha. Já foi levada a mercedona em cima da Segonha. Não sei se aquela mercedona também, acho que era do crime. Pois não, Marcelo Moreira. Da Atena, quase três milhões de reais em carros de luxo, importados, blindados, olha só, carros novinhos que estavam aqui nessa loja, nessa revenda, aqui na Avenida Washington, do aeroporto de Congonhas. Segundo a Polícia Civil da Atena, este homem preso hoje, indo buscar dinheiro do tráfico de drogas, nesta comunidade, é representante desta loja, eles seriam dos donos desta loja, aqui na Zona Sul. Aquele carro é zero quilômetro, blindado, 300 mil reais. Estava já aqui na loja, para vender da Atena. Este homem foi preso por tráfico, associação, e também organização criminosa da Atena. O cara estava recolhendo a crena, para investir nesses carros, e lavar o dinheiro sujo. Ele estava na comunidade, recolhendo o dinheiro, quando a polícia deu uma butuada nele. Quem é que prendeu esse sujeito aí, ô Garrafa? Foi o primeiro DP de diadema da Atena. Foi a... Primeiro DP de diadema. Investigação do primeiro DP. Esse Garrafa é bom demais. Você pergunta para ele, o cara já está esperto. Era uma pergunta para fazer para o Marcelo. Foi no Garrafa, ele matou no peito e saiu jogando. Ô Garrafa, você é um moço sagrado, Garrafa. Cadê o Garrafa? Estou falando com o Garrafa, não estou falando com o carro. Agora, nunca mais você marca hotel em lugar nenhum. Foi a última vez da sua vida que você marcou hotel. Você não marca hotel logística zero. Zero. Não, não é absolutamente. E a vista para o mar, hein, ô Marcelo? Lembra a vista para o mar? Ah, mas está de brincadeira, Garrafa. Carroes do tráfico, revenda de veículos, era usada para lavar dinheiro do crime organizado. O Garrafa, o que é aquilo ali? Não, o cara foi morto hoje à tarde ali e tal. Mas é seguro o local. Marcelo Moreira, põe na tela o Claudinho Gigante. 45 carros novos, alguns importados, e duas motos foram apreendidos. Foi preciso até o apoio de um caminhão cegonha para levar todos esses veículos para a delegacia. Segundo a investigação do primeiro DP de Diadema no ABC Paulista, a loja era usada para lavar dinheiro do crime organizado. De acordo com o delegado do caso, os acusados investiam dinheiro do tráfico de drogas na compra e venda de veículos. Um homem foi preso por associação criminosa, lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. Outros envolvidos no esquema estão sendo investigados. A loja fica na Avenida Washington Luiz, próximo ao aeroporto de Congonhas, na zona sul da capital. Os carros apreendidos ficarão à disposição da justiça. Muitos foram deixados aqui para venda, em consignação, e se comprovada a origem lista, serão devolvidos aos proprietários. Da Tena, segundo a polícia civil, o acusado preso agora há pouco, segundo a investigação, um dos responsáveis por esta loja foi flagrado saindo com dinheiro do tráfico de drogas de uma comunidade aqui da zona sul de São Paulo. Ele estava com dinheiro da arrecadação do tráfico. Ele é um dos donos, só que não está no nome dele, no nome de Laranja. Mas já temos na investigação, já está certo que ele é dono do comércio aqui. A polícia civil estima que a apreensão de veículos gire em torno de aproximadamente 3 milhões de reais. Olha, nós temos aqui, na sexta-feira, foi sexta, a morte de um advogado. Devia ser umas seis e meia, sete horas da noite, a morte de um advogado em frente ao AB no Rio de Janeiro. A Clara está por aí? Cadê a Clara, Dery? Foi nesse local em que o advogado foi assassinado. E a polícia está chegando bem perto de quem assassinou esse advogado. Eu não sei qual a função dele, será criminalista ou não. Não sei qual o motivo da morte deles. Foi tentativa de assalto ou não. Mas a Clara tem mais informações, vai passar para a gente. Maria, já deixa na repórter que fez a reportagem, porque eu sei que não foi a Clara, foi a Priscila. Mas, por enquanto, a Clara me dá mais informações, que nós chegávamos no finalzinho do programa, sexta-feira à noite, um pouco antes da gente embarcar para o Rio, a Clara nos informava que tinha sido assassinado um jovem, moço, advogado moço, na frente de um hotel aí, que eu não vou dizer o nome, que não vem ao caso, porque não tem um lugar seguro, não é só no Rio, em São Paulo, em Brasília, no Rio Branco, no Acre, não é verdade? Não tem lugar seguro, em lugar nenhum, você vê segurança em Belo Horizonte, você viu lá a guerra de torcida, mataram o rapaz, em João Pessoa, em Recife, em Porto Alegre, em Santa Catarina, não tem jeito. Um jovem advogado foi morto aí. A polícia está perto de desvendar o caso? Clarinha, pode falar à vontade, Clara. Pois é, Datena, está perto sim, né? O que já sabe dessa investigação da Delegacia de Homicídios da capital fluminense é que ele foi executado, já descartaram a possibilidade de uma tentativa de assalto, tentativa de latrocínio, ele foi executado, foi atingido por pelo menos 23 disparos de arma de fogo, pistola, e já tem imagens de câmera de segurança que mostram toda essa movimentação. E agora, o que eles já fizeram nessa operação de hoje, eles estavam atrás de pelo menos dois alvos. Um que era policial militar e foi o responsável por alugar os carros do crime, e também um outro homem que tem já envolvimento também com o crime, mas que ele teria sido responsável por monitorar, vigiar todos os espaços da vítima por pelo menos três dias. E o que mais chama a atenção, Datena? O que mais chama a atenção é que esse homem que foi responsável por monitorar, três dias depois do crime, ele ganhou um cargo na alerje. Então, isso também está sendo investigado pela polícia civil, esse envolvimento, qual seria o cargo especificamente dele na alerje, porque hoje, durante essa operação, eles não foram encontrados, então já são considerados foragidos, e a polícia civil também cumpriu outros mandatos para tentar identificar quem foram os homens que aparecem nas imagens. Tem boi na linha aí, tem boi na linha. O cara monitora o crime, faz parte do crime, precisa chegar no mandante também, e vão chegar agora, que está perto da política aí. Três dias depois que o cara vai lá e monitora o crime, ele ganha um cargo na alerje, então está chegando em político aí, está pertinho de político aí. Não vai ser difícil, acho que não vai ser difícil, se houver vontade de identificar quem é o mandante ou quem são os mandantes do crime aí. A gente lembra do caso da Marielle, que demorou, demorou, e de repente a coisa foi desenrolando o novelo e os caras foram caindo. Mas deve ter política envolvida aí, algum caso que o advogado tenha desagradado algumas das partes aí, precisa ver quem é o mandante ou quem são os mandantes. Está me cheirando crime de origem política isso, né, Clara? É o que tudo indica. É o que tudo indica, né, ainda mais com essa nova descoberta relacionando um dos responsáveis pelo crime a alerje, justamente a esse cargo. Então a Polícia Civil está investigando essa linha, mas também não está descartando outra linha como, por exemplo, o crime passional, como a gente também já tinha falado no último programa, já que a namorada dele também foi ouvida por muitas horas. Então, nada é descartado até o momento, mas esse é o principal ponto que a Polícia Civil quer descobrir a motivação do crime e também localizar os responsáveis por atirarem, porque o que eles sabem pelo modus operandi do crime é que são pessoas aí envolvidas, pelo menos, por exemplo, no escritório do crime, né, pessoas que são acostumadas a receber um dinheiro para matar, Essa é a Clara Nery. Quem fez a reportagem é a Priscila, que você vai ver aqui na tela da Band, jovem advogado assassinado, executado, provavelmente por um motivo aí específico que pode ser ou político ou então até passional. A polícia está investigando, já tem dois alvos aí de quem participou da matança desse coitado, desse advogado jovenzinho. Priscila Xavier ou Claudinho Gigante com o nosso Felipe Gaafa. Põe na tela, por gentileza. Por pelo menos três dias, os criminosos seguiram os passos do advogado. Câmeras de segurança mostram que no dia 26 de fevereiro, horas antes do crime, a vítima continuou sendo monitorada, desde a saída de casa na Lagoa, na Zona Sul, até os últimos minutos de vida, onde foi executado no centro do Rio. O advogado Rodrigo Marinho Crespo foi morto em frente à OAB em plena luz do dia. Ao todo, a perícia contabilizou pelo menos 21 perfurações a queimar roupa. Ele morreu no local. Uma semana após o assassinato, a polícia fez uma operação para cumprir dois mandados de prisão e cinco de busca e apreensão. Um dos alvos é Eduardo Sobreira Moraes, quem teria vigiado os passos da vítima. Nem os familiares mais próximos, segundo nos foi relatado por eles, pelos familiares, saberiam dizer com o que ele trabalhava. Ele dizia para os familiares que trabalhava com alguém de muito poder econômico, de muito dinheiro, e o que nós temos de objetivo nesse momento é que ele já trabalhou como segurança de uma determinada escola de samba e que ele atualmente estaria trabalhando com uma pessoa ligada à política. No primeiro dia de março, quatro dias depois do crime, Eduardo foi nomeado no Diário Oficial do Estado como assistente do Departamento de Patrimônio da Alerje. O outro alvo da ação é o policial militar Leandro Machado da Silva, investigado de organizar a logística do crime. Os dois fariam parte de um grupo que já era monitorado pela polícia, investigado por outros homicídios. Eles pertencem a um grupo que já é investigado pela DH, inclusive com alguns dos seus integrantes com uma dada de prisão em relação a outros homicídios. Os investigadores já sabem que os criminosos usaram dois carros clonados, um para vigiar e outro para executar a vítima. A polícia refez o trajeto dos bandidos para chegar aos suspeitos. Um dos veículos foi apreendido nesta segunda-feira. As investigações apontaram que um dos carros foi alugado pelo PM em uma locadora. Da Tena, no local, os agentes encontraram uma pasta com o nome de Leandro. Nela, havia diversos registros de aluguéis de carros para Vinícius Drummond, filho do bicheiro Luizinho Drummond, que morreu em 2020. Ao todo, três delegados e pelo menos 50 agentes participam da investigação que tentam descobrir quem mandou e por que mandou matar o advogado Rodrigo Marinho Crespo. A polícia descartou a morte com a atividade advocatícia da vítima. É, meus amigos e minhas amigas, eu lembro até que eu conversei com o motorista de táxi lá no Rio de Janeiro, ou aí no Rio de Janeiro, claro. Falei assim, isso aí deve ser algum caso que ele pegou, mas pelo jeito a polícia descartou essa possibilidade. A coisa é mais embaixo e não precisamos saber o que é. e aí a polícia, eu tenho a impressão que nas próximas horas ela tá chegando muito rapidamente a quem possa ter matado. Se identificou dois, tem dois como alvo. Já já esses caras vão abrir e a polícia deve chegar no mandante do crime, nos mandantes, na mandante, ou quem mandou matar. Porque tudo indica que foi um crime de mando mesmo, né, Clara Nery? É isso, tudo indica justamente pelas características do crime, né, a quantidade de tiros que foram disparados contra a vítima e também esse envolvimento político que a gente tá vendo agora, da terra. 23. Explica o que é a lege, que muita gente tá, eu disse envolvimento político, mas explica o que é a lege, porque as pessoas aqui de São Paulo não sabem, né, de boa parte do Brasil. Então diz o que é a lege, por isso que eu tinha, disse que poderia ter envolvimento político. O cara ganhou uma posição aí, o emprego da lege. Diz aí, claro, o que é a lege. É bom explicar, pra deixar bem claro. É a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, que envolve vários políticos aí, né, em vários cargos, principalmente de comando, né, das leis, principalmente do Estado aqui do Rio de Janeiro, e ele teria recebido, três dias após o crime, um cargo na assistência da área do patrimônio da lege. Então, esse ponto justifica, a gente também já pediu uma nota pra lege da Atena, pra tentar entender se ele chegou a assumir esse cargo, quanto ele receberia, por quê, qual ligação pra ele ter recebido esse cargo, então a gente ainda fica recebendo, esperando, aguardando essa resposta da lege também. É, porque a princípio parece que o cara que era o sujeito que estava monitorando o advogado aí, teria sido premiado com esse cargo logo depois da Assembleia do Rio. É, por isso que eu disse que pode ter conotação política aí, de algum político, ou alguém ligado a político que estava desagradado em relação ao advogado, mandou matar. E a polícia está chegando muito perto aos assassinos. Identifica dois, e chegando perto de dois, já já descobre quem matou e quem mandou matar. quem foi o atirador e quem mandou atirar. Por enquanto, a polícia calcula que quantos participaram dessa execução do advogado que levou 23 tiros. Pois dá, Clara? Pelo menos cinco, né, Datena? Dois que organizaram, fizeram todo o planejamento que são os alvos dessa operação de hoje, mas outros dois que participaram justamente do ataque ao advogado no dia do crime e o mandante. Tá bom. Obrigado, então, a Clara Nery, direto do Rio de Janeiro. Um abraço grande à Clara. Se tiver mais notícia, me avisa aí que a gente bota a Clara no ar. Brasileira sofre... Olha, eu gosto muito... Eu não sei o senhor e a senhora, eu gosto muito de assistir programa de viagens em televisão. Eu adoro ver programa de viagens em televisão. E essa moça, o que me consta, ela fazia programa de viagens acasada com o espanhol, ela grava programa de viagens e coloca, acho que em camais aí da internet e daí por diante. É uma influência, não é verdade? Mas ela estava acampada com o marido numa viagem pela Índia, acampada com o marido espanhol, quando de repente eles foram cercados por autênticos marginais da pior qualidade que espancaram, não só o cidadão, mas violentaram a moça pelo menos sete vezes, esses vagabundos, sete homens violentaram essa mulher, esses canalhas, você vê que vagabundo tem em todo lugar. E violentar uma mulher é você matar a alma da mulher que para se recuperar demora muito, tem que passar por processo de recuperação psicológico, tem que, físico inclusive, tomando drogas anti-AIDS, anti-DSTs e tudo mais. Mas o estupro mata a alma de uma mulher. Coitada dessa moça que ela passou. Violentada sete vezes ou por sete homens aí, foi um terror o que essa moça passou. Vamos ver então a reportagem na tela do Brasil. Gente, me ajuda aí o Cláudio Gigante. Nas redes sociais, a influenciadora brasileira Fernanda Santos aparece viajando o mundo ao lado do marido espanhol. O casal já percorreu de moto 66 países. O último destino foi a Índia. E foi no país asiático que a brasileira encarou uma noite de terror ao lado do marido. Fernanda e o espanhol Vicente Barbeira foram atacados por sete criminosos no distrito de Dunka, no nordeste da Índia. Os dois foram roubados e espancados e ela vítima de um estupro coletivo. A brasileira foi abusada sexualmente pelos sete suspeitos. As marcas da violência ficaram no rosto e no corpo de Fernanda. A polícia indiana já identificou os sete estupradores e prendeu três. O ataque aconteceu durante uma pausa na viagem que tinha como destino o Nepal, um pequeno país localizado no sul da Ásia que fica entre a China e a Índia. O casal teve a barraca em um acampamento invadida pelos criminosos no meio da noite. O marido de Fernanda foi atacado com pedras e um golpe de capacete na cabeça e na sequência ela foi violentada. Fernanda foi encaminhada a um hospital da região onde recebeu atendimento médico. A embaixada no Brasil em Nova Delhi classificou o fato como um grave ataque criminoso e disse que está prestando apoio à brasileira. Por ter dupla nacionalidade, a embaixada espanhola também acompanha o caso de perto. Criminosos, execraves e nojentos isso existe em qualquer parte do mundo. Na Índia esses ataques são bem frequentes e muitas vezes são tolerados. São tolerados lá na Índia. Entendeu? Não que no Brasil não tenha porque aqui os crimes contra a mulher são intensos, são violentos. Está entre os cinco países mais violentos contra a mulher do mundo. Mas a Índia também não foge a regra e lá o que tem de estupro coletivo é toda hora para crianças inclusive meninas. Isso não pode passar impune. É uma moça muito bonita mas que vai demorar muito para se recuperar porque ser violentada por sete homens imagina que terror imagina que cena de terror que é essa daí. Se você tem dúvida é só colocar alguém da sua família no lugar dela. Esses crápulos merecem uma pena execrável. Eu acho que a embaixada brasileira como a embaixada espanhola devem ficar em cima do caso mesmo porque isso tem que ser punido com o rigor da lei sob pena de muita gente não querer nem mais viajar para a Índia. Muita gente nem querer pisar mais na Índia. Se isso não for esclarecido você vai o turismo da Índia vai ficar ferrado ninguém mais. vai querer viajar para a Índia porque ela queria mostrar as belezas do país de repente mostra uma cena bárbara como essa daí simplesmente intolerável e inaceitável. A polícia analisa imagens para identificar assassino de IPM aposentado Lucas Martins vamos ver vamos ver aqui na tela da PAND me ajuda aí Claudinho Gigante latrocínio ou execução a morte do segurança de uma empresa na zona leste de São Paulo registrada por uma câmera de monitoramento agora é investigada pela delegacia de latrocínios da divisão de patrimônio do DEIC porque logo depois de matar o criminoso roubou a arma e uma corrente de ouro da vítima mas isso não quer dizer que um ataque com o objetivo único de matar a vítima está descartado Yuri Gonçalves era policial militar aposentado trata-se realmente de um de um de um bandido experiente aí e que sabia o que estava fazendo fazendo uma análise e imagens de câmeras de segurança da Atena a polícia já conseguiu mapear a rota de fuga do assassino agora a varredura nas imagens dessas mesmas câmeras vai ser realizada em dias anteriores para verificar se o assassino já vinha monitorando a vítima no dia do assassinato o criminoso antes de partir para o ataque parou do outro lado da rua rodeou a vítima para só depois ir para cima do policial aposentado ele atira sem dizer nada ele chega já executa os disparos e depois só na hora da fuga ele acaba subtraindo a arma e uma correntinha policiais militares socorreram Yuri mas ele não resistiu e morreu assim que deu entrada no hospital câmeras de outras empresas da rua registraram a moto passando cerca de 20 minutos antes do crime a placa da moto é falsa aí Lucas eu no momento em que vi a reportagem vi a matéria isso tinha sido um pouco antes da gente entrar no ar eu disse ao Lucas pelo que eu vi a execução é clara essa história de levar a correntinha a arma eles levam mesmo mas eu acho que isso é grupo eu acho que ele foi executado mesmo de quem é esse cabeção que apareceu aí Lucas quem seria esse cabeção que apareceu na nossa imagem aí deixando o professor doutor Fábio Nelson da divisão de sequência já está aqui já vem conversar com a gente é um cabeção mesmo porque ele é gênio que tem colocado de bandido na cadeia parabéns ao Fábio Nelson tem uma cabeça do tamanho da competência dele tem cérebro grande eu do exército eu tive que adaptar um capacete a minha cabeça que eu tenho a cabeça parece que não eu tenho a bochecha grande e a cabeça pequenininha caiu o capacete eu quase não tenho cérebro o doutor Fábio não o Vladimir o bonezinho do Vladimir ele falou eu também dá para cobrir o estádio do Murumbi inteirinho serve de teto mas é tudo indica o Lucas que o cara foi executado mesmo eu não tenho quase que dúvida nenhuma o sujeito foi executado mesmo para mim isso é execução eu não tenho dúvida é isso mesmo Datena tanto que a polícia está fazendo uma varredura nos dias anteriores porque há suspeita que esse criminoso já vinha monitorando esse policial aposentado para conseguir cometer esse crime para saber o horário que ele chegava quando saia quando estava distraído e essa é a suspeita da polícia eu pedi até para fazer uma matéria de quantos policiais foram mortos num determinado tempo mas é para que eu fiz isso porque do mesmo jeito que matam policiais todos os dias se mata o policial que é preparado para se defender tem arma para se defender se mata um policial do jeito que estão matando você imagina nós civis como somos mortos por esses marginais e lembrando que o policial antes de ser um policial era um cidadão só que é preparado para se defender mesmo assim mataram esse rapaz mataram a coitada da moça aqui de 56 anos de idade na Avenida Bandeirantes não é se policiais são eliminados desse jeito e a lei protege muito mais bandido do que deveria proteger deveria proteger vítimas e não bandidos não é esses caras atiram para matar porque eles sabem que vão sair rapidinho da cadeia só se fala em saída temporária só se fala em benefício para bandido bandido que não merece aliás doutor Fábio vai falar sobre o sequestro daqui a pouco é isso Lucas exatamente um sequestrador que foi preso mais um desse golpe do amor dessa vez usando um aplicativo diferente desse mais comum que normalmente a gente registra os sequestros eles já entraram nesse novo aplicativo e atraíram a vítima aquela história atrai a vítima a vítima acha que vai encontrar uma mulher maravilhosa chega lá e encontra sequestradores armados vou fazer o Fábio esperar não tem a matéria pronta já do Fábio aí tá pronta a matéria a matéria do Fábio daqui a pouco vai ficar pronta a matéria do Fábio mas antes da matéria do Fábio vamos ouvir o Fábio falando sobre a matéria que já devia estar pronta a matéria depois mais tarde você vê a reportagem deve ter imagem aí do cara chegando tem imagem do cara chegando e o Lucas vai fazer a entrevista com o doutor Fábio que reduziu mas reduziu muito o número de casos de sequestro principalmente PIX e PIX o principal caso de PIX é do golpe do amor que eu repito as pessoas me entenderam mal não é que eu quero vitimizar a vítima outra vez mas eu acho que a vítima tem muito culpa desse tipo de sequestro nesse caso porque sabe que a maioria dos golpes de PIX hoje em dia é do golpe do amor porque sabem que marcar encontro por esses aplicativos a chance dela ser sequestrada é muito maior do que ela ter uma relação com a pessoa que ela escolheu sendo homem ou mulher não tenho nada contra esse tipo de encontrar-se com alguém para fazer amor não tenho nada contra isso absolutamente nada só que eu acho que quem faz isso coloca a sua vida em perigo toda hora encontrar com quem você conhece já é difícil hoje em dia é perigoso você encontrar com quem você conhece quem você não conhece a chance de sequestro é grande então se as vítimas não se expusessem tanto a ponto de falarem aquela frase clássica para o doutor Paulo Pius o cara fala assim doutor eu sabia que ia ser sequestrado mas eu sabia que o senhor ia me libertar olha que absurdo e os caras pensam desse jeito também então a vítima poderia ajudar muito e outra coisa a gente está falando que o doutor Fábio reduziu muito os casos de PIX mas ele não acabou com os casos de PIX senão as pessoas acham que agora está legal podemos encontrar com todo mundo não é assim tem muita gente ainda caindo nesses golpes e apanhando sendo torturado e daí por diante então redução pelo bom trabalho do 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 Fábio da Daz e tal claro que aconteceu mas ainda não acabou principalmente que as vítimas continuam se arriscando pode falar com o Fábio um abraço grande ao doutor Fábio e outro abraço ao meu querido Nico abraço força Nico pois não Lucas Martins com o brilhante doutor Fábio Nelson é importante a gente citar também da Tena porque a gente a maioria dos casos que a gente vinha aqui era do aplicativo Tinder aí se criou um negócio o Tinder é perigoso e não é é o aplicativo tanto que esse caso que o doutor acabou de prender é no Inner Circle ou seja todos esses aplicativos tem bandidos lá procurando vítimas e é uma forma fácil a vítima é delivery em vez de ir atrás da vítima a vítima vem até você né doutor uma boa tarde ao senhor boa tarde boa tarde da Tena boa tarde Lucas boa tarde a todos nossos ouvintes o da Tena falou e eu sinto muito orgulho do resultado que nós alcançamos primeiro ponto né então esse ano nós tivemos apenas dois casos notificados de golpe do amor na divisão de sequestro desde novembro do ano passado nós temos três casos né então a redução realmente é drástica a redução é muito importante por conta do trabalho realizado né pela divisão de sequestro e a polícia militar nos auxilia enfim nos auxiliou de qualquer forma esse veículo de comunicação é importante né o da Tena tem alertado então vamos alertar né os encontros eventualmente ainda são perigosos né então as pessoas tem que se cercar de cuidados é essa prisão de hoje foi de um caso que aconteceu em fevereiro do ano passado então as investigações da divisão anti-sequestro prosseguem e esses criminosos que praticaram esse crime bárbaro serão presos estão sendo presos o ano passado foram 187 presos esse ano nós já temos 31 presos e vamos prosseguir é atuando dessa forma para reduzir cada vez mais esse tipo de crime que atinge todo um núcleo familiar né então a divisão de sequestro prossegue nessas investigações as penas são extremamente graves então o sujeito que se arrisca a fazer um crime desse vai ter 30 anos de prisão inclusive aqueles que recebem suas contas né aqueles beneficiários que serão chamados conteiros eles também estão tendo penas altíssimas no sistema de justiça criminal 20 anos de prisão é importante citar isso doutor porque era comum chegar aqui o cara e dizer olha não não sou sequestrador não fiz nada eles colocaram dinheiro na minha conta vem com aquele papinho de eu não sabia de onde vinha esse dinheiro esses caras que emprestam a conta estão sendo presos estão sendo condenados isso na justiça porque as vezes é preso aqui não é condenado na justiça nesse caso tá havendo condenações é muito importante que a gente tenha punibilidade para esses crimes né então na medida que você tem punibilidade o sujeito que cometeu tá preso não comete mais e aquele que pensou em cometer não vai dar certo porque a divisão de sequestros vai bater na porta dele então nesses casos os beneficiários também dentro do sistema de justiça tem sido condenados e as penas por participação extorsão mediante sequestro né então é um crime grave e nesse caso especificamente a vítima foi atraída e ficou em cativeiro lá várias horas é esse caso é um caso de fevereiro né por aplicativo de relacionamento afetivo que a vítima achou que a se encontrar com uma mulher chamada Giovana acabou se encontrando com seus algozes e hoje mais um deles foi preso né no decurso do ano aí nós prendemos alguns outros sequestradores também associados a esse crime e hoje mais um foi preso e vamos seguir prendendo esses sequestradores que optaram por ter uma vida na cadeia é isso aí Datena em 2023 me ajuda com os números doutor 187 presos neste ano 35 31 31 presos um número bastante expressivo Datena golpe do amor que tipo de sequestro preocupa aí da polícia hein doutor desses golpes virtuais aí que tipo de sequestro preocupa a polícia porque os bancos passaram a ajudar muito havia muita dificuldade de banco passar a informação de onde estava sendo descontado o cartão do cara que estava sequestrado da moça estava sequestrada hoje não os bancos estão ajudando demais isso ajudou a diminuir mas quais são os sequestros que tem preocupado a DAS eu acredito que não tenha ninguém sequestrado de longo tempo aqui em São Paulo mesmo porque com o trabalho efetivo da delegacia de sequestro duvido que isso tenha acontecido mas pois não doutor só mais essa pergunta para não atrapalhar o seu trabalho aí Datena assim o que nós informamos o golpe do amor nesses últimos cinco meses nós tivemos três casos se a gente comparar com 2022 era todo dia caiu absurdamente era todo dia final de semana nós tínhamos cinco, seis casos então assim baixou muito eu acho que esse veículo essa informação que você passa para a nossa audiência é muito importante é muito importante porque também contribui de forma efetiva para a diminuição desses casos e agora sim eventualmente o que a gente está observando é um outro sequestro interestadual de caminhoneiros então o caminhoneiro acha que vai realizar um frete e acaba sendo sequestrado mas são casos muito pontuais ainda não nos preocupam tanto mas nós anotamos um outro caso dessa natureza doutor fábio nelson parabéns pelo extraordinário trabalho aí no guardop da delegacia do sequestro grande delegado cada vez subindo mais e diminuindo reduzindo drasticamente os sequestros com golpe virtual sequestro de pix agora você tem que ajudar meu irmão você que está me ouvindo aí você tem que ajudar porque senão a coisa complica para a polícia vamos manter os números baixos você não caindo nesse golpe isso é um grande caminho facilita para que a polícia possa trabalhar em outros casos tchau doutor obrigado boa noite um abraço grande bom já é boa noite quase né quase seis horas até ficando escuro cedo pai do MC Gui é assaltado agredido e tem o carro roubado Maria Paula olho na tela olho na band me ajuda aí o Claudinho gigante vai encolvando na tela da band o empresário Rogério Alves chega de carro na produtora e estaciona logo depois a dupla criminosa que está de moto para mais a frente o garupa desce sem perceber a aproximação do bandido Rogério sai do veículo e já é bordado pelo criminoso violento ele chega a agredir o empresário com a arma e obriga a deitar no chão o assaltante revista o homem repare que ele está com uma bag de entregador de comida nas costas o ladrão a coloca no banco traseiro assume a direção do veículo da marcha ré e foge o assalto aconteceu no tatuapé na zona leste de São Paulo nas redes sociais MC Gui tranquilizou os fãs aí família estou no corredor do hotel aqui só passar para tranquilizar os meus fãs aí meu pai também fechou segundo vizinhos aqui funciona o escritório da família do cantor o carro que foi comprado há 10 dias e ainda sem placas foi encontrado horas depois por meio do rastreador ó pessoal carro recuperado graças a Deus aqui ó vou ver agora se está tudo intacto mas graças a Deus carro recuperado o pai do MC Gui também usou as redes sociais para agradecer desde a hora que rolou o assalto eu na mesma hora acionei o meu rastreador minha proteção veicular demorou um pouco mas achou o carro e agora é respirar um pouco né esse susto aí que a gente tomou e só agradecer todos que se preocuparam comigo que estão mandando mensagem obrigado mesmo mas agora está tudo bem tá já os bandidos ainda não foram identificados boa sorte ao rapaz e principalmente ao pai dele graças a Deus nada de mais grave aconteceu olha gangue do quebra-vida agora não dá outra coisa cadê o PCC bravo aí ô Barco Figueiredo esses caras que estavam com essas facas no centro todos eles foram detidos ou só tomaram as facas dos caras que tem um arsenal impressionante aí de facas no centro tranquilo de São Paulo hein ô Barco infelizmente viu da Atena conseguiram escapar mas a polícia está fazendo um cerco aqui na região central de São Paulo afinal de contas Atena só em facas foram mais de 500 apreendidas aqui na região central vamos ao barão em Nova York onde é que está o nosso barão hein cadê o nosso barão extraordinário barão essa parede é tipicamente Nova York essa parede de tijolos aí eu não sei deve ser de tijolos mesmo porque tem papel de parede que parece com tijolos essa deve ser de tijolos mesmo mas a notícia é que a Suprema Corte dos Estados Unidos torna o Trump elegível quer dizer que ele pode concorrer às eleições né bom a gente por enquanto aqui está protegendo mais a nossa democracia o cara facilitou o ataque lá a Capitólio e de repente vai ser candidato de novo com decisão da Suprema Corte decisão até que vamos dizer assim meio inesperada não meu querido barão filho da dona Fátima que com certeza deve estar vendo a gente beijo do gordo a dona Fátima barão o Eduardo Barão grande da Tena bom falar contigo ótimo para você para todo mundo também aí no Brasil ano eleitoral aqui nos Estados Unidos a Suprema Corte antecipou da Tena a decisão que tomaria no meio do ano por causa justamente do processo eleitoral aqui nos Estados Unidos amanhã tem a chamada super terça quando 15 estados vão definir quais serão os candidatos democratas e republicanos e aí Datena o juiz da Suprema Corte decidiram por unanimidade derrubar uma decisão da justiça do Colorado que tinha tirado o Trump da cédula eleitoral da cédula dos republicanos entendendo que os Estados não podem decidir sobre algo que está na Constituição ainda em relação como você falou muito bem aquela tentativa de golpe de Estado a invasão ao Capitólio que nós estávamos ao vivo aqui no Brasil urgente trazendo informações do que acontecia em Washington naquele momento terrível o maior ataque recente à democracia americana e então a decisão à Suprema Corte da Tena é que o Congresso americano deveria responder e não as decisões serem na esfera estadual e por isso derrubaram essa decisão do Colorado outros estados que também iam avaliar essa questão do Trump agora tudo fica no Congresso que por enquanto não deve se mexer nesse sentido para tirar o Trump da cédula então ele é sim o favorito a conseguir ir à vaga no partido republicano apesar de responder a 90 ações na justiça dos Estados Unidos mas essas ações da Tena não o tirariam da disputa a única que poderia tirar é justamente essa mas a Suprema Corte decidiu agora é evidente que eu odeio o Trump eu não gosto do Trump não gosto do cabelo dele do jeito dele da forma dele das ideias dele o cabelo dele consegue ser mais feio que o meu só ficou igual ao meu quando o Barão mandou aquela peruca para mim eu botei aqui nós fizemos uma brincadeira aqui mas a lei americana é lei é lei o que é constituição é constituição os Estados não são soberanos e não podem decidir sobre o que deve decidir o Congresso o Congresso deve estar achando que o Biden é tão ruim mas tão ruim a avaliação do Biden não deve ser nada boa vamos ver esse Trump mesmo e pronto acabou porque se o Trump partir para uma eleição eu estou longe nos Estados Unidos mas a gente lê se ele partir para uma eleição contra qualquer candidato que seja nos Estados Unidos hoje ele seria eleito ou eu estou errado o Barão você está certíssimo Datena ele tem ampliado nas pesquisas essa vantagem frente ao Biden tem várias questões Datena a inflação alta aqui nos Estados Unidos nunca foi tão caro para você fazer compra no mercado volta no mês seguinte está mais caro ainda a questão migratória a maior crise migratória da história americana nunca tanta gente da América Latina em especial entrando aqui nos Estados Unidos saúde do Biden e duas guerras saúde do Biden essa é uma questão principal também inclusive dentro do próprio partido democrata e as duas guerras ao mesmo tempo Datena a gente está falando isso direto aqui guerra na Ucrânia e guerra no Oriente Médio tudo isso pesa no colo do atual presidente americano e por isso o Trump está na frente e por mais belicista que fosse o Trump o Biden é mais que o Biden participou ali já da primeira guerra do Golfo ele era um dos articulistas para invadir o Golfo Péssico quando o Bush pai ainda era o presidente da república mas o Trump com essa história de belicista dele ele evitou encrenca com o Putin dizem até que o Putin é quem elegeu o Trump que é amigo dele e evitou o encrenca com a Coreia do Norte com aquele baixinho cheio de míssil tem míssil pra caramba aquele baixinho acho que é terceira ou quarta acho que é a quarta quarta ou quinta marinha do mundo um cara cheio de míssil aliás os americanos estão fazendo ali exercícios com a Coreia do Sul por causa daquele baixinho mas esse cara foi lá na Coreia esse Trump atravessou um pouquinho lá e tal e voltou e daí por diante e evitou confusões enquanto que o Biden não soube segurar a onda o Putin invadiu a Ucrânia e o baixinho continua querendo jogar bício em todo mundo e a China com relação complicada com os Estados Unidos o cenário é favorável ao Trump que repito realizou com o Barão disse o pior ataque à democracia eu e nem o Barão e nem vocês estávamos acreditando o que estava acontecendo no Capitólio quando me disseram que o Capitólio estava sendo invadido eu ao congresso deles lá eu achei que era uma piada e não era piada foi o que o Trump fez apoiando essa invasão Barão um abraço grande para você qualquer coisa chama daí tá bom combinado abração os americanos podem votar no Trump hoje elegerinho o Trump como presidente da república Tribunal do Crime do PCC manda executar e ainda anuncia recompensa pela internet Lucas Martins da Tela da Band me ajuda aí o Claudinho Gigante quando a moto com dois homens para na rua o rapaz na calçada já sabe que é o alvo não há tempo de fugir são vários tiros e os bandidos se aproximam para garantir que a vítima morreu veja de novo a cena e repare ao fundo enquanto os tiros são disparados contra a vítima uma mulher passa empurrando um carrinho de bebê por sorte nem a mulher nem a criança se feriram o homem baleado no entanto não sobreviveu Patrick Rodrigues tinha 19 anos e estava com a cabeça a prêmio apontado pelo crime organizado por um roubo à residência e por dívida de drogas teve a morte decretada pelo crime organizado uma recompensa foi anunciada nas redes sociais para quem matasse o suspeito a execução do jovem foi ordenada pelos traficantes que dominam as rotas do tráfico internacional de drogas que passam pelo Mato Grosso do Sul e determinam as regras a serem seguidas da Atena no submundo do crime ali o tribunal do crime do PCC é a lei criminosos que desrespeitam as determinações da máfia das drogas rivais de outras organizações criminosas ou pessoas que combatem o crime são alvos em potencial as execuções são cinematográficas esta foi registrada em Pedro Juan Cabalheiro na fronteira com o Paraguai o filho de um juiz de Campo Grande é executado a tiros de fuzil sem chance de escapar este é Ederson Salinas o Riguassu a execução do brasileiro é no parte de um mercado em Assunção a capital paraguaia Riguassu era apontado pela morte de Léo Veras o jornalista foi executado dentro da própria casa em Ponta Porã ele jantava com a família quando foi assassinado a tiros por pistoleiros que invadiram o imóvel armados com pistolas 9 milímetros o jovem assassinado em Campo Grande já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas quando era menor de idade olha mais crime organizado e dessa vez cadê o Felipe põe o Felipe Garrafa aqui Felipe dessa vez foi em Florianópolis não foi? parece que um tiroteio na frente de uma creche seria um acerto de contas do Comando Vermelho o Comando Vermelho está lá em Santa Catarina já que a polícia é rigorosa lá esse ataque teria sido realizado hoje pela manhã nós vamos botar na tela não sei se teve gente morta ou não mas já prenderam duas pessoas eu não sei acho que prenderam lá em registro não é demais hein Garrafa o ataque aconteceu que horas ô Felipe tela grande deixa o Felipe wipe meia da manhã da Atena aconteceu hoje aí é uma creche então em frente a uma creche eles saem do carro atiram várias vezes este homem aí vítima foi morto seria um acerto de contas segundo a polícia civil é uma investigação preliminar ainda um acerto de contas envolvendo o Comando Vermelho então nesse tiroteio além dessa morte confirmada da Atena mãe e filha que estavam entrando na creche foram atingidas na perna mãe de 43 anos e a filha de 3 aninhos também atingida na perna elas não correm risco de morte e aí a informação que chegou agora acontecendo neste momento é que a polícia rodoviária federal conseguiu prender quatro suspeitos dois em registro no Vale do Ribeira e outros dois aqui em Itapciricará Serra na Grande São Paulo da Atena o cara mas faz mais de quase 30 anos que eu vou a Florianópolis direto eu nunca imaginei ver em Florianópolis um negócio desse eu vou pedir para botar na tela grande porque além de mãe e filha que foram atingidas que não devem correr risco de morte deve ser bala perdida o tiro é impressionante põe no começo para chegar até o tiro naquele carro lá em cima põe desde o começo põe desde o começo olha como é que os caras vão atirar aqui no sujeito olha lá esse cara que foi morto dentro do carro né Garrafo? isso esse foi morto dentro do carro da Atena e a mãe e filha onde é que foram atingidas? elas estavam entrando na creche eu não sei se a imagem consegue capturar aí o momento que elas são atingidas mas é a confirmação já que elas duas foram atingidas nas pernas da Atena volta um pouquinho e põe olha a brutalidade do cara calma aí calma aí calma aí vocês estão muito apressados em atirar põe na tela grande agora bota os tiros aí eu jamais pensei que fosse ver isso em Florianópolis pode botar tá na tela grande aí já né olha lá como é que os caras vão atirar mas não tinha nem como salvar ali os caras queimaram o cidadão mas com vários tiros eu não sei se o de cá tá com fuzil ou os dois com pistola e ainda o cara deu um confere quando a porta do carro tava aberta né Algarrafa? isso então eles atiram várias vezes e saem ali e bate na conta também que são quatro suspeitos presos e até pelo horário então eles chegaram a informação que eles foram capturados agora há pouco em Itapcirica da Serra pela PRF então saíram lá de Santa Catarina e vieram de carro provavelmente até aqui em São Paulo pra fugir da Atena é ou saíram daqui foram pra lá matar né ou do Rio na verdade comando vermelho mas você viu que barbaridade eles atiram todos os tiros na direção do motorista não é verdade e de repente o outro com a porta aberta do carro acho que o cara tentou sair do carro ou coisa assim ele abriu a porta e deu vários tiros de confere na cabeça do cara não tinha como ele se safar aí aí é dentro da creche Algarrafa? isso aí dentro da creche nessa imagem invertida está parece que a senhora ferida aí e uma criança também Garrafa? 3 anos e 8 meses a criança ah meu Deus criancinha de tudo da Atena mas peraí mas estão muito feridos ou não hein? elas foram atingidas nas pernas da Atena a informação do hospital é que elas não correm risco de morte um milagre de ser atingida criancinha de 3 anos da Atena que foi atingida olha uma criança de 3 anos tadinha tá ali no chão que pecado bala perdida na frente da creche acerto de contas o cara foi fuzilado o cara tava sozinho no carro Garrafa? tava a princípio tava sozinho sim no carro foram pelo menos 7 tiros essa é a informação inicial pelo menos 7 tiros esse acerto entre bandidos pelo que a gente ouviu falar dois foram presos um aqui em São Paulo outro em registro provavelmente acaminhando aqui e veja lá e depois a imagem de dentro essa imagem de dentro da creche é que é a a mais preocupante e triste você vê que a mãe entra já engatinhando e a criancinha ali no canto põe de novo aí na tela criancinha de 3 anos de idade com um tiro na perna tomara que tenha sido de raspão e as crianças entrando normalmente na creche quando de repente a bala começa a comer o tiro vem do outro lado nossa, a mãe fica desesperada quando vê a criança ela levou um tiro na perna o Felipe Garrafa tem sim inclusive da Atena a PRF pediu mais 5 minutinhos pra já entrar em contato aqui com a gente também que eles estão levantando essas informações da Atena Polícia Rodoviária Federal se quiser liga pro Jorginho o governador lá de Floripa se quiser ligar de Santa Catarina liga pro Jorginho que o Jorginho não admite esse tipo de coisa ele tem segurança pública como o seu primeiro item aí, viu Garrafa? se quiser ligar pro Jorginho nós podemos falar com o governador lá do estado de Santa Catarina que coisa meu Deus do céu eu jamais imaginei fosse ver uma imagem dessa lá em Santa Catarina aliás um abraço ao meu amigo Paulinho que está se recuperando aí de um acidente ele quebrou a clavícula aí em Santa Catarina que coisa triste isso olha e essa história foi você que fez ô Garrafa? essa próxima história hein Felipe? foi você que fez é uma história exclusiva de presos do regime semiaberto que são flagrados com o telefone celular e usando droga durante o trabalho de limpeza das ruas quer dizer deve ser um programa não sei se do estado ou da prefeitura que faz com que presos para se ressocializarem deixem a cadeia e vão fazer serviços aí e que ao invés de se ressocializar os caras ficam usando droga durante o trabalho de limpeza das ruas é matéria exclusiva né Felipe? é exclusiva do Brasil Urgente uma matéria também produzida pelo produtor Ricardo Andreone da Atena em que a gente vai revelar até preso do regime semiaberto que deveria estar limpando a praia fazendo aquele projeto de ressocialização estavam dentro de um motel na Praia Grande moral da história quer dar chance para os caras os caras não aproveitam pelo contrário barbarizam vamos ver então a matéria do Felipe Garrafa aqui na tela do Brasil Urgente me ajuda aí o Cláudio Gigante estas são imagens exclusivas da Band a cidade é Praia Grande no litoral sul de São Paulo do outro lado da rua o flagrante daqueles que parecem ser trabalhadores comuns limpando a orla na verdade são presos do regime semiaberto que saem todos os dias do centro de progressão penitenciária de Mongaguá cidade vizinha todos usam tornozeleiras eletrônicas até aí tudo normal mas depois de alguns minutos não se sentem mais como detentos estão praticamente livres um dos criminosos pega um papelote no bolso e começa a enrolar o que parece ser um cigarro de maconha segundo testemunhas enquanto isso pessoas passam por eles que não se intimidam um outro fuma o cigarro feito pelo colega não há qualquer tipo de fiscalização esta foto foi feita durante mais uma saída de presos para o trabalho de limpeza um deles está com o celular na mão aqui o grupo reunido este de boné vermelho fala ao telefone um claro descumprimento à regra de progressão para o regime semiaberto neste um fica sentado tranquilamente já o outro tentou disfarçar atrás de um carro enquanto uns tiram o lixo este fica apoiado no poste também com o celular nas mãos para o procurador de justiça do ministério público de São Paulo a denúncia apresenta problemas graves e a responsabilidade é do Estado a secretaria ou o órgão fiscalizador por excelência é da própria administração penitenciária mesmo que não seja diretamente até indiretamente é responsável também um ônibus contratado pela prefeitura de Praia Grande faz o transporte dos detentos eles saem do presídio em Mongaguá e depois do trabalho de limpeza retornam à cadeia no entanto não é acompanhado por ninguém da Secretaria Estadual da Administração Penitenciária Dateno Brasil Urgente apurou que dois criminosos que deveriam estar na praia participando da limpeza da orla foram parar dentro de um motel os quartos de números 10 e 16 foram pagos com dinheiro vivo eles lá dentro desfrutavam do melhor sem qualquer tipo de preocupação sempre as moças que vinham para fazer o pedido pediam cerveja pediam conhaque e ficou por volta umas 4 horas aí dentro a ida da dupla ao motel foi registrada nestas imagens a polícia militar e a guarda municipal foram acionadas quando houve a desconfiança e os capturaram de volta eles tinham chamado um motorista de aplicativo para entrar no local mas saíram de novo algemados a lei de execução penal é clara será revogada da autorização do trabalho externo ao preso que vier a praticar fato definido como crime que for punido por falta grave ou ainda quem tiver comportamento contrário aos requisitos estabelecidos neste artigo em nota a secretaria da administração penitenciária culpou a prefeitura da praia grande pela fiscalização disse que quem deve monitorar os presos é o município conforme definido em contrato de alocação de mão de obra para presos do regime semiaberto afirmou ainda que qualquer denúncia de eventuais irregularidades serão apuradas pela SAP olha primeiro lugar a prefeitura acusa a administração penitenciária e a administração penitenciária culpa a prefeitura essa prefeitura aí é bem fraquinha da praia grande é fraquíssima fraquérrima entendeu mas a administração penitenciária também ao invés de ficar jogando a bola para a prefeitura devia tomar conta de um programa dela entendeu como é que é o negócio isso é uma piada e o pior de tudo não se deve culpar todos os presos que tem a oportunidade de sair e fazer trabalho de gari se eles estão lá fazendo trabalho de gari esses que estão fazendo não devem ser penalizados absolutamente isso é interrompido o programa mas tem que ter fiscalização sob pena de quem não fizer fiscalização pagar por isso e agora bandido que tem oportunidade de se ressocializar vai para o motel faz suruba dentro do motel não é isso que tinha lá tá cheio de mulher lá o garrafa dentro do motel bebe pra caramba usa telefone celular outros fumando a erva amardita tem oportunidade de na realidade se ressocializar e não aproveita a oportunidade então corta o barato desses caras que eles não merecem e pronto acabou agora os que trabalham direito vai lá varre o chão e de repente não fuma erva do capeta não vai entrar em telefone celular não vai para motel com a mulherada esses tem que nunca mais sair da cadeia enquanto terminar a pena e pronto acabou inclusive em próximas progressões devem ser punidos e ficar dentro da cadeia é muita moral para bandido com quase 7 milhões de brasileiros brasileiros passando fome e esses caras com essa mordomia desgraçada não dá desse jeito não dá fuzis do PCC armas capazes de furar blindagens são apreendidas da fronteira do Brasil com o Paraguai Lucas Martins põe na tela Cláudio os fuzis estavam embaixo de uma cama na boleia da carreta que vinha da fronteira com o Paraguai são modelos fabricados nos Estados Unidos modernos calibres 7.62 capazes de ultrapassar blindagens comuns o motorista foi preso pela Polícia Rodoviária Federal em São Miguel do Iguaçu no Paraná e levava também 13 quilos de cocaína não muito longe dali entre Doutor Camargo e Paysandu no Noroeste paranaense a Receita Federal e a PRF apreenderam mais de meia tonelada de drogas este produto é um reagente e confirma é cocaína o carregamento é avaliado em 90 milhões de reais e seguiria para Sorocaba no interior paulista agora estamos em nova independência na divisa entre São Paulo e Mato Grosso do Sul a PRF perseguiu um comboio com três carros do lado sul Mato Grossense até entrar em São Paulo dois dos carros foram abandonados com mais de 230 quilos de cocaína a ação agora é do departamento de operações de fronteira do Mato Grosso do Sul um homem passou tranquilamente de bicicleta para uma fiscalização mas acabou chamando a atenção ele levava 23 quilos de rachixe e foi preso em flagrante depois de vários meses de grandes apreensões com até duas três toneladas de drogas as autoridades de segurança perceberam uma mudança de estratégia do crime organizado no que eles chamam de trabalho de formiguinha ou narcoformiguinha isso significa o que? os grandes carregamentos são divididos em pequenas porções carregadas em carros de passeio e até bicicletas assim quando há uma apreensão o prejuízo para o crime organizado é menor as rotas do tráfico internacional de drogas que atravessam no Paraguai para o Brasil no Paraná e no Mato Grosso do Sul são dominadas pelo PCC mas vários grupos criminosos ligados à máfia das drogas paulista atuam também nesta região a maior parte da cocaína vem da Bolívia mas Peru e Equador também são fornecedores do PCC a maconha vem quase integralmente do Paraguai em 2023 uma safra recorde da droga no país vizinho inundou o Brasil de maconha eu não sei se tem informação da polícia falando sobre a morte daquela moça da GCM foi morta ontem uma policial de 56 anos de idade estava voltando no passeio de moto com uma moto bonita na Avenida dos Bandeirantes ela foi rodeada por bandidos ela morreu ontem às 18h41 foi assassinada pelos bandidos aqui eu vou pedir depois a aproximação da imagem mas eu quero saber de detalhes dessa reportagem foi ali perto daquele viaduto que pegou fogo entre a Avenida dos Bandeirantes e cruzando com a Avenida Santo Amaro é um pouco antes para quem vai para o Porto de Congonhas acho que é isso o Marcelo me dá mais informações e deixa o vídeo rolando aí porque de repente ontem às 18h essa moça estava viva ela foi eliminada porque o cara percebeu que era a polícia e ele disse que ela tentou reagir e o cara até falou para um amigo da policial ela tentou reagir eu matei mesmo e atiro mesmo e acabou é então a lei serve para você seu vagabundo se você também ameaçar alguém atirar em alguém sendo polícia ou não cidadão civil você deve levar bala até o último cartucho que tiver na munição em tiroteio legalista seu canalha assassino pois não Marcelo mais informações da morte da policial de 56 anos de idade que vinha de um passeio aí de moto acho que pelo interior de São Paulo pois não Marcelo pois não Datena foi no início da noite deste domingo na avenida dos Bandeirantes antes ali do viaduto da avenida Santo Amaro cerca de 50 metros antes daquele viaduto ela parou ali junto com mais dois amigos que também estavam de moto e você percebe que na ação dos criminosos esses amigos aceleram e se distanciam ali ela ficou infelizmente os bandidos perceberam que ela estava com uma arma presa à cintura e aí ela acabou sendo executada com um tiro na cabeça quando os amigos voltam ali para socorrê-la um dos criminosos da garupa o que atirou falou ela reagiu atirei mesmo a polícia civil está nas ruas segunda seccional e também policiais é o cara desceu e tirou ela da bota aqui no ar enquanto você fala ali agora o que eu quero saber é se já está adiantado o estado de investigação se sabe de onde são esses canalhas olha lá o cara desce depois vai para a garupa vê se a moça está morta e ainda puxa a moto com a moça ali caída no chão está adiantada a investigação aí ô Marcelo está adiantada a investigação policiais da segunda seccional também aqui do 27DP estão nas ruas neste momento não só analisando outras câmeras de segurança mas também com informações numa comunidade aqui da zona sul de São Paulo da Atena não roubaram a moto mas levaram sim uma pistola ponto 40 desta guarda municipal que trabalhava há 12 anos na prefeitura da Praia Grande da Atena chefe do PCC executado com mais de 20 tiros Marcos Figueiredo na tela da Band me ajuda aí ô Cláudio era final de tarde quando o silêncio da rua foi rompido por uma sequência de tiros Foram mais de 20 disparos e um alvo certeiro Emerson de Souza Santos o Paçoca aparece na imagem sentada em uma cadeira quando os dois suspeitos se aproximam de moto o garupa começa a atirar ainda com o veículo em movimento o criminoso que pilotava a motocicleta também está armado os dois entram no estabelecimento para onde a vítima correu e seguem atirando Na fuga eles têm dificuldade em deixar o local a moto não liga e um dos criminosos ordena para que ninguém se aproxime Apesar da dificuldade a dupla consegue fugir e só então os moradores de Avelino Lopes no Piauí se aproximam não há mais nada que possa ser feito Emerson está morto Segundo a polícia o homem executado era um dos chefes do PCC na região a polícia agora quer saber se o crime foi motivado por uma disputa interna do tráfico de drogas no estado Avelino Lopes fica a cerca de 790 quilômetros da capital Teresina e registrou em menos de 48 horas três homicídios A violência assusta os moradores da cidade com menos de 15 mil habitantes Dois dias após a morte do homem apontado como um dos chefes do PCC mais uma execução Os suspeitos chegam de moto O garupa desce e abre fogo contra as vítimas que estavam em um mercadinho de bairro Uma criança presencia tudo e chega a ficar na linha de tiro Ela se abriga atrás do balcão Uma das vítimas baleada grita por socorro O homem está ferido na perna Ele foi socorrido a um hospital da região A outra vítima baleada não resistiu e morreu A polícia não informou se o crime tem ligação com a execução do chefe do PCC A disputa pelo tráfico de drogas tem feito vítimas pelo país Na periferia de Porto Velho em Rondônia o carro preto se aproxima e os criminosos abrem fogo contra dois homens que estavam na calçada O alvo era Alain Souza de 32 anos um ex-presidiário Ele é o que aparece na imagem sem camisa e com uma tornozeleira eletrônica O crime foi na frente de várias crianças que brincavam na rua A suspeita é que a execução foi motivada por uma guerra travada entre as duas maiores facções do país O PCC e o Comando Vermelho Os suspeitos conseguiram fugir Olha é uma guerra quem imaginava o Brasil assim Eu imaginava algum tempo atrás e quando eu falei isso há 20 anos atrás disseram que eu era sensacionalista Eu queria perguntar para esses imbecis se eu era sensacionalista porque eu imaginava algo parecido mas não tanto como isso aí naquele cara desse tal de Alain que é o último que aparece ali não esse aí um depois aqui você vê que os caras atiram nele tem um moleque que passa por aqui depois outros caras lá de cima atiram desse que atiraram e um monte de moleque cruza a rua aparece mais gente aqui para atirar dos outros bandidos que atiraram no tal de Alain e nisso a molecada fica na linha de fogo que loucura bom e hoje na linda Florianópolis no estado de Santa Catarina que eu jamais pensei que isso fosse acontecer me dá a imagem aí na porta de uma creche e de repente um cidadão foi executado por facção inimiga possivelmente comando vermelho olha lá cidadão levando tiro para caramba mas isso me impressionou é guerra de bandidos eles se matarem problema deles o duro é que uma senhora levou um tiro na perna e a filhinha dela de 3 anos também foi atingida o Rodrigo está ao vivo aqui e ele pode me dizer o que é que aconteceu com essas duas senhoras e com a suspeita da execução na porta da creche o que aconteceu com essa senhora e com a menininha de 3 anos de idade pois não Rodrigo direto de Floripa pois não Rodrigo Oi Datena boa noite boa noite para você para quem acompanha o Brasil Urgente realmente Datena imagens fortes registradas hoje na cidade de Indaial Indaial fica no vale do Itajaí nas proximidades de Blumenau e foi onde ocorreu este incidente durante a manhã dessa segunda-feira na frente de uma creche o que levou muita gente Datena a suspeitar de que havia sido feito um ataque a creche a gente vai lembrar Datena que houve ataques a creches como o que aconteceu em Saudades no oeste do estado e também na cidade de Blumenau casos que chocaram todo o país e aí no momento em que estava tudo normal tudo tranquilo na entrada desta creche para um carro de cor branca duas pessoas saem de dentro deste carro vão até um outro veículo que estava parado também em frente à creche e descarregam as armas você vê nas imagens que estão colocadas no ar ao vivo agora dentro do Brasil Urgente está ali o momento em que o cidadão vai até o carro e simplesmente atira sem parar e aí você vê o corre-corre das pessoas que estão na redondeza até de estudantes que estão entrando na creche crianças que estão entrando na creche e aí a informação que se tem é de que então o Marcos Gama Barroso que era o motorista daquele carro que foi alvejado com vários tiros morreu na hora dentro do veículo também estava uma criança e uma mulher a criança foi atingida na perna todos foram levados para o hospital e não correm perigo agora Datena o importante é este Marcos ele era integrante de uma facção criminosa do Amazonas então a suspeita principal é de que havia uma guerra entre facções e os dois suspeitos em São Paulo Datena Rodrigo eu não quero sinceramente de verdade não me interesso nem um pouco por briga de facção agora tiro na porta da escola é uma calamidade cadê o Rodrigo estou falando com o Rodrigo aqui tiro na porta da escola é uma coisa lamentável o que eu queria saber mesmo se esses bandidos se matarem é problema deles eles que se matem mais ainda entendeu agora feriram uma criança de três anos não foi em Florianópolis pior ainda que era uma cidade do interior que deve ter poucos habitantes deveria ser uma cidade calma tranquila feriram uma menininha de três anos e uma senhora eu não sei de que idade é e se a senhora é mãe dessa criancinha eu queria saber como é que estão a criança e a menina desses bandidos pouco me interessa já prenderam dois um morreu antes ele do que nós entendeu mas eu queria saber como é que estão a criança e a mãe por gentileza bota a imagem no ar de novo você vê a mulher engatinhando e a criança ali do lado de fora atingida pois não Rodrigo olha as informações que nós temos neste momento são de que a mãe e a criança a criança que foi alvejada com um tiro na perna passam bem foram levadas para hospitais ali da região de Indaial e também região de Blumenau foram atendidas e felizmente na da Tena não correm nenhum tipo de risco mas tamanho foi um susto que essas duas pessoas a mãe e a criança passaram no momento que um dia comum começava numa creche na cidade de Indaial é eu até tentei falar com o Jorginho que é um governador que preza pela segurança pública o ponto principal dele é a segurança pública porque faz mais de quase 30 anos que eu frequento o estado de Santa Catarina e jamais sou ouvido falar esse tipo de coisa principalmente no interior do estado mas não é só em Santa Catarina no Brasil inteiro mas o Jorginho deve ter determinado a apuração imediata dos fatos e tentar obviamente resolver esse tipo de problema de guerra de facções que infelizmente está infestando o Brasil inteiro e tomara que mãe e filha estejam bem se você puder fazer uma reportagem ou mandar que alguém faça uma reportagem com a mãe e com a filha porque a nossa preocupação é com as crianças com as mães que estavam aí em frente da creche do momento do tiroteio obrigado ao nosso excelente Rodrigo direto lá de Santa Catarina de Florianópolis linda cidade desse país que eu amo de paixão falsos entregadores secam o carro a motorista acelera e os ladrões atiram na rua meu amigo bastou botar o nariz pra fora da rua que o couro come querem dias na tela da band me ajuda aí o Claudinho olha onde a bala saiu no dia que aconteceu a noite eu não dormi porque toda hora aquele barulho do tiro na minha cabeça o barulho do tiro tá na minha cabeça ainda entendeu o cara tentou me matar o relato é de uma vendedora que por muito pouco não foi atingida ela passava com a irmã por esta rua que fica em Budas Artes na Grande São Paulo os bandidos atiraram em um dos vidros de trás a bala atravessou o veículo e foi parar no parabrisa dá pra ver o rastro em cima do painel às vezes eu podia ter tomado um tiro na cabeça por uma porcaria de um celular dá até na vendedora a vendedora contou que assim que entrou com o carro aqui na rua viu um homem sendo assaltado por dois criminosos em uma moto disfarçados de entregadores um deles pediu que ela parasse apontou a arma em direção à vítima mas ela seguiu e ele então atirou ele queria que eu parasse eu tomei um susto eu não parei a minha irmã falou abaixa e vai meti uma primeira e saí aí ele atirou aí o tiro acertou aqui quebrou o vidro passou no meio no meio da minha irmã a mulher de 39 anos fala sobre o horror que viveu naquele milésimo de segundo quando eu escutei o barulho do tiro eu não sei parece que eu fiquei anestesiada eu abaixei aí meu irmão falou meu acho que me acertaram porque os vidros caiu em cima dela e disse que quando você está na adrenalina você não sente né eu falei meu passa a mão para ver se tem sangue e saí pulando lombada pulando essa bala pulei tudo ela não sabe como as duas saíram ilesas e eles atiram na altura da cabeça eles não querem saber para levar um celular não sei se ia levar o carro quando eu cheguei em casa que eu fui olhar vai e volta vai e volta que eu vi o tiro a bala né a bala estava parada lá na frente aí você vai entender mesmo que foi 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 Deus né a mão de Deus ali que passou no meio a gente deitou a cabeça né mas passou no meio das duas nossa reportagem não encontrou o homem que a vendedora flagrou sendo assaltado ela ficou sabendo que os bandidos conseguiram levar a moto dele mas que queriam mais que o menino que foi assaltado aqui disse que eles bateram muito que queria piques piques o menino não tinha dinheiro levar a moto levar o celular do menino e aí o que a gente faz se não tem é perigoso morrer se você fode é perigoso morrer se fica é perigoso morrer o que você vai fazer bem em frente ao local onde a mulher teve o carro atingido existe um galpão com algumas câmeras de segurança as imagens podem ajudar a polícia a identificar os criminosos a vendedora que estava a uns 10 minutos de casa reclama da violência na região o filho dela foi assaltado por ali no mês anterior também por dois bandidos de moto eles levaram o celular do garoto esses dias foi meu filho hoje foi eu foi o menino infelizmente levou o bem dele graças a Deus ele ficou vivo mas e aí e da próxima vez essa senhora ela resumiu tudo que a gente fala aqui porque você não sabe mais como agir se você não reage eles te matam se reage eles te matam se você se livra de um assalto agora e de um vira latrocínio de repente ela pergunta mas e amanhã? doutor Baena está comigo aqui por telefone e o doutor Baena é um delegado excepcional e responsável da equipe que está cuidando no caso da GCM que foi friamente assassinada ontem na virida dos Bandeirantes ela estava viva olha às 18h40 ela estava viva 18h41 o cara pregou fogo nela quando percebeu que era a GCM só para matar nem a moto levou entendeu? doutor Baena está com a gente aqui e ele vai dizer dessa capacidade que esses bandidos têm de atirar sem perdão de atirar sem perdão eles atiram mesmo não sentem o mínimo de mágoa diz que o bandido que atirou falou para um amigo da moça que morreu ela tentou reagir eu matei mesmo e daí por diante eles matam chegam na cadeia cheios de glória e tal e a sociedade que deveria ter defesa não tem as leis protegem muito mais bandido do que cidadão de bem seja polícia seja civil advogado médico gari porteiro você entendeu? então é uma maldade imensa esses caras deveriam ter pena pelo menos prisão perpétua quem mata desse jeito devia ter prisão perpétua em alguns casos aí se fossem estados dos estados unidos alguns estados o cara morreria de injeção letal se não tivesse injeção letal como um cara não conseguiu morrer com injeção letal eles tiraram o ar usando nitrogênio do cara o cara morreu de uma forma horrível mas eles não matam de uma forma horrível então infelizmente o Brasil do jeito que está não tem mais jeito que não é uma questão só de polícia porque a polícia é regida por leis e se as leis não autorizam a polícia a agir dentro delas nunca o arrepio delas para se defender o policial hoje pensa três vezes em atirar num bandido mesmo que ele esteja numa situação legal porque ele sabe que vai ter punição essa moça foi acessada de uma maneira brutal doutor Baena eu sei que o senhor trabalha com equipes ótimas e tenho certeza que principalmente esse assassino vai pagar por isso mas a pergunta que aquela mulher fez eu vou fazer daqui a pouco eu quero saber como é que andam as investigações para identificar não só o atirador mas essa quadrilha que matou a coitada da LGCM morreu ontem uma moça de 56 anos de idade que só estava aproveitando para passear depois de defender a sociedade a semana inteira pois não doutor Baena uma boa noite ao senhor boa noite da Atena boa noite a toda a sua audiência ontem nós fomos surpreendidos com esse fato triste de um agente do estado do município da segurança do município da Praia Grande que foi assassinada num roubo de moto na Avenida dos Bandeirantes imediatamente a delegacia da área foi acionada a polícia militar e todas as equipes do cerco aqui da zona sul da segunda seccional já foram para o local para começar a levantar informação para a gente tentar identificar esses roubadores que fizeram essa atrocidade com a com a guarda civil Cavalcleide hoje nós estamos correndo atrás de novas imagens já temos o caminho que foi feito durante a fuga deles e agora a gente vai fazer um trabalho de inteligência para tentar chegar nesses autores mas é certo que a gente não vai desistir porque isso é um fato tão grave que a equipe apesar de ter bastante tempo de polícia toda a equipe fica muito sensibilizada quando alguma pessoa morre num assalto e a gente não admite isso aí não, e seja polícia ou não seja polícia não estamos falando aqui que uma policial morreu não estamos falando de uma cidadã que morreu a polícia fica chateada quando alguém morre mesmo sendo polícia ou não sendo polícia entendeu? esse é o detalhe que as pessoas tem que entender agora esses caras estão matando com muita vontade de matar porque a lei é muito mais favorável a quem mata do que a quem morre a vítima é vítima duas vezes a segunda delas é impunidade agora não deve ser tão difícil se bem que não tem trabalho fácil para a polícia mas não deve ser tão difícil identificar essa quadrilha ou essas quadrilhas que elas agem por zona normalmente quem age ali na bandeirante é a mesma quadrilha de sempre que quando um é preso um é morto é substituído por outro mas tem sempre o mesmo padrão e a polícia deve ter um pouco mais de facilidade em prender esses assassinos repito o trabalho da polícia nunca é fácil mas ele é muito bom e como os crimes estão todos num banco virtual do Infocrim e a polícia tem meios virtuais de trocar informações eu tenho certeza que não vai demorar muito tempo vocês vão conseguir identificar um por um inclusive o assassino viu doutor? é isso aí Datena um dos modos de investigação que a gente usa é o modo de agir dessas quadrilhas na localidade que eles estão a questão de duas semanas nós acabamos aprendendo um adolescente que roubava sempre no mesmo local moto aquele local acabou roubo e a gente vai chegar nessa quadrilha a gente vai chegar nesses assassinos é questão de tempo é questão de honra quando uma pessoa morre em razão de um roubo desse do jeito que essa pessoa foi morta sem nenhum tipo de piedade sensibiliza muito muito o Estado não pode perder essa sensibilidade de perceber o que está acontecendo com a sociedade a gente vai atrás pode perceber olha não vai longe não sei se você viu o programa hoje ou não ou se viu a imagem vou te mostrar agora nem sei se você tem imagem eu vou descrever tem um casal andando de moto e não são policiais o casal foi comer um sanduíche mas eles pegam a moto e estão andando de moto de repente duas motos emparelham com o casal e o rapaz começa a ser agredido o cara dá um tiro para o alto pode soltar a imagem se ele dá um tiro para o alto exatamente para o cano do revólver ficar quente depois ele encosta da orelha do rapaz para queimar o rapaz e pedem para ele descer arrancam o capacete do cara ele dá uma coronhada na cabeça do cara na frente da mulher que tenta defendê-lo e aí ele vê a mulher sendo agredida a gente fala para não reagir mas o sujeito sendo xingado vendo a mulher sob risco de morte e de repente vem um cara e atropela a mulher dele o cara perde a cabeça o cara perde a cabeça ele não foi morto por um milagre mas é muito relativo a gente falar e isso eu repito como um mantra como a polícia não resista principalmente a roubador de moto não enfrente esses caras que eles vão mais para matar são três ebóticos que estão ali eu tinha visto duas são três a do terceiro atropelou ali a mulher mas a violência é tanta que às vezes o cara não resiste cada um tem uma reação como é que você vai reagir às vezes sem reagir você morre então às vezes é para defender a mulher defender o filho o cara acaba perdendo a vida mas está demais né doutor e aí não é policial envolvido e quase que morreram os dois para o milagre ainda morreram os dois não é doutor é isso aí Datena eu não tenho acesso a imagem mas você narrou bem a reação de cada um no momento do roubo ela é inesperada a gente pede efetivamente para que não reaja mas o importante destacar Datena que nos últimos fatos em que envolveram mortes o estado está agindo as pessoas estão sendo presas pode ver no caso do policial civil que foi morto na Pompeia o policial da Rota na praia o pessoal está identificando está prendendo os ladrões está dando a eles o que a lei determina semana retrasada também mataram um taxista amarraram ele nós denuncidamos prendemos os dois então a polícia civil está dando a resposta à altura olha doutor as polícias estão tentando dar a resposta à altura a civil é quem é que investiga os casos e que obviamente prende essas quadrilhas mas se estão matando ô Débora não tem um VT que nós não soltamos aí dos policiais mortos durante uma semana ou um mês não tem esse VT do Marcelo Moreira é difícil puxar esse VT é hein Débora eu estou falando com a Débora aqui então puxa esse VT porque se matam policiais que são preparados para se defender que tem arma na mão se matam policiais imagina um civil que foi desarmado e o bandido cada vez mais armado tem bandido cada vez mais armado apesar da polícia tentar deter contrabando e tal eu sou favorável ao uso de forças armadas das fronteiras brasileiras para impedir tráfico de drogas e contrabando de armas se não cada vez mais a polícia vai ter que ter fuzil metralhadora bazuca porque quem não pode ter isso é bandido e bandido tem mais fuzil do que criança tem pirulita daqueles tapa na cara você entendeu então eles se sentem os donos do mundo e matam mesmo um covarde de repente atropelando a menina é uma cena lamentável e o marido é um herói porque ela se atraca a ele e ele fica entre ela e os bandidos e aquilo que eu falei eu não sei como é que eu reagiria num caso como esse talvez eu ficasse quieto talvez eu saia escorrendo talvez eu me jogasse em cima do cara agora cada um tem uma reação não reage principalmente ladrão de moto não reage porque ele te mata ladrão de moto preste atenção ele te mata mesmo se você não ocupar espaço na moto ele poder dar no pé então é lamentável a gente tem o VT aqui que eu vou soltar não sei se já acharam o VT ou não eu vou soltar daqui a pouco de quantos policiais morreram num determinado tempo por que você está fazendo isso Tatiana? porque se o policial que tem treinamento tem armamento se defende e é morto você imagina quem não tem nada quem não tem arma para se defender é por isso que eu pergunto e se não fosse a polícia doutor Baena o senhor pode adiantar alguma coisa a mais da investigação ou pode atrapalhar a investigação aí? Tatiana a gente trabalha com o sigilo da investigação claro e eu respeito você sabe bem isso aí para a gente tentar o mais rápido trazer essa resposta para a sociedade a gente vai pegar tá certo então doutor boa sorte porque a competência não lhe falta nem a sua equipe é a segunda do cerco não é? segunda cerco isso aí da segunda seccional então tá um abraço grande ao senhor boa sorte e bom trabalho muito obrigado uma moça que morre do lado de cada arma do bandido e quase que aqueles dois morreram ali executados também já conseguiram achar a matéria ou Vladimir sim ou não? resposta rápida fornecedores do PCC laboratório de cocaína no meio da floresta amazônica é destruído vamos ver o Marcelo Moreira olho na tela olho na band me ajuda aí meu Claudinho com o vando os laboratórios de refino de cocaína funcionavam na selva amazônica em Cochabamba em reservas indígenas é nesta região onde está a maioria dessas fábricas artesanais de cocaína um território montanhoso onde a plantação é escondida em meio a vegetação alta a força tarefa da polícia boliviana destruiu 26 acampamentos ocupados por narcotraficantes os agentes da força especial de luta contra o narcotráfico atiaram fogo às barracas improvisadas numa área de mata fechada foram queimados tambores com produtos químicos e insumos usados na produção da droga a polícia da bolívia também destruiu pistas clandestinas que ajudam no transporte da cocaína e encontrou a carcaça de uma aeronave que foi enterrada ali por traficantes para destruir provas na operação a polícia boliviana apreendeu quase 300 quilos de cocaína e prendeu dois colombianos que cuidavam desses acampamentos da Atena segundo as autoridades dos dois países atualmente o PCC tem representantes na Bolívia que cuidam desde a plantação até a logística do transporte da cocaína para o continente europeu onde o quilo é bem mais rentável para o crime organizado a cocaína que vem da Bolívia entra no Brasil através da fronteira com o Mato Grosso do Sul depois passa pelo Paraná e segue para os portos brasileiros onde o destino final é a Europa o PCC disputa território com o Comando Vermelho do Rio que atualmente usa mais a região amazônica para levar a cocaína via rios e pistas clandestinas para a região norte e nordeste e depois o exterior se a cocaína chega da Bolívia a maconha e os grandes arsenais vem pela fronteira com o Paraguai o Rio Guaçu e a Ponte da Amizade são responsáveis por boa parte desse escoamento da maconha das armas os cigarros e o contrabando olha a gente está falando de floresta amazônica o mesmo acontece aqui na Mata Atlântica hoje a Polícia Ambiental mais o choque lá da Baixada conseguiu encontrar com o DIC é DIC? acho que é DIC veja o DIC o Garrafo já está aí conseguiu encontrar droga na Mata Atlântica não é isso? ele apontou ali tem um tonel ali embaixo você vai ver depois vão abrir esse tonel tem droga muita droga tanto é que a Polícia Militar ainda nem divulgou a quantidade porque eles estão contando e disseram que vão divulgar daqui a pouquinho mas principalmente cocaína e maconha da Tena olha cocaína se for da pura tem grana pra caramba olha tudo isso de droga dentro daquele galão que está escondido ali verdadeiro tonel é nóvel o Lucas já mostrou isso algum tempo atrás do topo de uma comunidade em Santos onde foi morto aquele policial da rota que o cara estava aguardando pelo menos três tonéis eles entram na Mata Atlântica entram ali na Serra do Mar e escondem esses tonéis em locais que são dificilmente de difícil localização e diz o Lucas que a maioria deles tem a tampa vedada pra impedir inclusive que os cachorrinhos da divisão K9 consigam localizar esses tonéis daqui a pouco tem o Garrafa narrando aí mais um herói da polícia que é o DIC da divisão K9 uma mulher é morta pelo companheiro é até uma a brasileira que foi violentada sete vezes na Índia e a gente esquece que no nosso quintal também esse crime execrável de estupro de violência de morte contra a mulher é mato a mulher é morta pelo companheiro da frente do filho de oito anos Pablo Valer da tela da band me ajuda aí o Cláudio Gigantaço Tainá de Carvalho Duarte tinha vinte e oito anos a quase dois morava com Guilherme Carvalho de trinta e dois ela era mãe de um menino de oito anos os três moravam nesta casa em Itu no interior de São Paulo onde os parentes visitavam pouco por conta das restrições do homem da Tena a família nos contou que há algum tempo a Tainá reclamava da relação dava a entender que sofria nas mãos do marido tanto que dias atrás durante uma visita a avó dela incentivou que terminasse mas Tainá tinha esperanças de uma melhoria de que o marido mudasse até que neste sábado de novo bastante alterado ele exigiu o cartão de crédito Tainá não cedeu e foi aí que o terror começou e o pior na presença do menino ele falou pra Binsa que ele puxava ele pelo cavanhaque pedindo solta minha mãe solta minha mãe e aí ele empurrou o menino de lado de novo continuou batendo agredindo a minha sobrinha fortemente ele pegou um ferro de passar e com o ferro de passar ele bateu na cabeça dela tão forte que chegou a afundar o cano o menino ficou com a mãe que já não apresentava sinais de vida enquanto Guilherme fugiu pulando a janela foi quando os vizinhos viram e foram ajudar a vítima uma das vizinhas foi de uma escada ele estava na janela nessa hora ele apareceu na janela e aí ele olhou pra ela na janela ainda ele fala assim agora acabou tudo e aí ele pula pela janela e foge Datena o homem foi encontrado ainda em Itu em uma área rural na conhecida estrada do Varvito ele ainda estava todo ensanguentado com a faca na mão e com um comportamento bastante agressivo a polícia militar teve que usar técnicas de controle de distúrbios pra conseguir algemá-lo ele confessou o crime e disse que a briga começou por causa de um soco dela conforme a família já na delegacia foi descoberto que Guilherme tinha antecedentes criminais além disso o comportamento dele nesses quase dois anos hoje é visto de maneira diferente pela família o tio de Itainá faz um apelo que a justiça seja feita porque se ele fez uma vez ele pode fazer duas a gente vê aí lá fora o que vem acontecendo infelizmente com as mulheres aí do nosso país é covardaço se já não fez mais vezes ainda covardaço uma moça bonita na frente do filho meu Deus do céu que maldade desses caras quadrilha do PIX perseguição policial e prisão da polícia Kery Dias olho da tela olho da band me ajuda aí o Cláudio Gigante o veículo que aparece capotando próxima rodovia presidente Dutra na altura de Arujá na Grande São Paulo estava sendo perseguido pela polícia dentro dele estavam dois criminosos acusados de sequestrar e extorquir várias vítimas pela região eles foram presos graças ao trabalho conjunto das polícias civil e militar de acordo com o delegado alguns conteiros da quadrilha também foram capturados um deles pela rota o sequestro mais recente aconteceu com a dona de um supermercado o arrebatamento se aconteceu na cidade de Santa Isabel ela foi trazida para Arujá circular em Arujá com ela posteriormente circular em Itacoaxetuba e aí ela foi largada na rodovia Dutra aproximação ali do KM 204 pelas câmeras não fica claro mas a vítima está neste carro preto que sobe a rua e no final é fechado por um criminoso que dirige o Palio Prata os outros dois bandidos descem do tigo cinza que não aparece na imagem eles sequestram a mulher e levam para um cativeiro o Palio segue na direção contrária tentando não levantar suspeita mas neste vídeo dá para ver os dois veículos passando perto de onde a vítima foi libertada na manhã seguinte a vítima contou a polícia que foi levada para um cativeiro onde ficou por mais de 12 horas sendo obrigada a passar as senhas dos aplicativos de banco para que os ladrões fizessem transferências via Pix a mesma quadrilha fez pelo menos mais três vítimas em uma semana uma das vítimas foi este empresário eu saí da empresa veio um carro força alguma coisa parecida cinza e me fechou bateu na frente do carro desceu quatro indivíduos armados e me arrebataram ele teve um prejuízo de 60 mil reais em transações bancárias eles falavam o tempo todo com arma apontada que queria cartão celular fizeram empréstimo Pix passaram o cartão cartão de crédito o homem conta que quando chegou no cativeiro viu mais uma vítima da quadrilha quando eu cheguei lá tinha um motorista no cativeiro motorista de carreta eu fiquei dentro do carro me aguardando todo o desfecho a quarta vítima é a dona do tigo que capotou durante a perseguição policial a mulher teve o veículo roubado e também foi levada para um cativeiro a polícia trabalha agora para localizar o cativeiro e os outros integrantes dessa quadrilha do Pix que agiam com bastante violência muito violento a todo instante ameaçando de morte as vítimas as vítimas relatam que o cativeiro é em estado calamitoso basicamente uma espuma no chão onde elas ficam sentadas aguardando ali a realização de todos que coisa que coisa absurda é o que disse o que eu disse para o Fábio aqui os sequestros diminuíram muito mas eles ainda existem e você vê que tem gente que corre risco de morte toda hora e perde dinheiro para caramba com o sequestro do Pix e aí não é golpe do amor não você entendeu é uma coisa terrível as vítimas aí ficam torcendo para que a polícia não chegue logo no local para que não haja troca de tiros mas eu repito quando você tem alguém da família sequestrado tem que entrar em contato com a polícia os banidos dizem para não entrar em contato mas se você não entrar em contato com a polícia a chance de você perder o seu ente querido é muito grande esse é o grande detalhe onde é que está o Lucas Martins que fez várias matérias hoje e falando nisso um sequestrador perigosíssimo foi preso pela polícia de São Paulo pois não Lucas Martins eu vi ele chegando aí agora à tarde onde está o Lucas Martins pois não Lucas mais um sequestrador do chamado golpe do amor da Atena que no ano passado 2022 2023 era uma epidemia na cidade de São Paulo e agora caiu drasticamente neste ano apenas dois registrados de novembro para cá apenas três da Atena registrados porque mais de 200 sequestradores que atuavam nesse tipo de golpe principalmente ali a gente mostrou muito aqui no Brasil gente né da Atena Taipa Espirituba Jaraguá aqueles sequestradores todos colocados na cadeia inclusive aqueles que recebiam dinheiro nas contas os chamados conteiros na quinta-feira né Felipe cadê o Felipe Garrafa na quinta-feira nós demos aqui como acidente de trânsito um cara que tinha caído de repente ali no Rodoanel devia ser umas três horas da tarde e tal e a história é outra não é bem essa não foi acidente coisa nenhuma foi uma briga de trânsito Felipe e até lembro da Atena que você perguntou nossa mas como é que esse motorista acabou perdendo acertou o guarde-reio e capotou a informação agora que chega da polícia é que foi briga de trânsito e por isso ele perde o controle ele morreu teve um princípio de incêndio ali no Rodoanel no trecho da Guarapiranga da Atena que pecado viu por causa de uma briga de trânsito o cara bateu no guarde-reio perdeu a direção do caminhão e morreu vamos ver a Kelly Dias põe na tela Cláudio O acidente foi noticiado ao vivo por José Luiz da Atena um caminhão tinha acabado de despencar de um viaduto do Rodoanel caiu na estrada de Parelheiros no extremo sul de São Paulo ele deve ter perdido a direção não sei se foi fechado por alguém problema mecânico a carreta deslizou preso nas ferragens o motorista José Ribeiro de 60 anos acabou morrendo ele carregava peças de carro dentro de um container que virou sobre ele no momento da queda estava a caminho de Sorocaba no interior paulista não sei bem qual foi a razão do acidente mas normalmente motoristas experientes não caem numa ponte como essa algo deve ter acontecido da Atena um homem procurou a polícia dizendo que momentos antes do acidente viu uma discussão entre a vítima e um outro caminhoneiro este outro teria fechado o caminhão de José e ido embora sem prestar socorro filho caçula de José Kaique assistiu ao Brasil Urgente imaginou que o pai teria tido um mal súbito ou que o acidente tivesse sido causado por um problema mecânico mas soube depois o que teria acontecido a moça do RH da empresa do meu pai informou a gente disse que veio uma testemunha umas informações novas que não foi mal súbito que não foi problema mecânico que sim que foi um homem que por briga de trânsito fechou meu pai propositalmente câmeras antes do acidente já via que ele estava tentando fechar meu pai a todo custo já uns quilômetros para trás só que no local do acidente a câmera que poderia pegar isso estava quebrada o rapaz ressalta que o homem teria visto o exato momento em que o caminhão de José foi fechado despencando do viaduto após o acidente ele continuou seguindo o cara pedindo para ele parar tirou foto da placa fez um vídeo foi insistentemente seguindo o cara que conseguiu fugir ficou sabendo que estava sendo noticiado que poderia ter sido um mal súbito e ele não ele quis esclarecer voltou para São Paulo para poder esclarecer para a polícia o que realmente aconteceu a polícia informou apenas que o homem que teria fechado o caminhão de José já foi identificado e será ouvido e que outros detalhes serão preservados para não atrapalhar a investigação trabalhou muitos anos com uma Fiorino há uns 10 anos mais ou menos ele está no caminhão ele era uma pessoa de confiança da empresa não tinha multas não tinha problemas de trânsito José morava em Nova Odessa no interior do estado se foi identificado o motorista ele é um assassino e usou o caminhão para matar o José ele tem que ser colocado na cadeia isso é homicídio com qualificadoras ele esperou o momento certo para cercar fechar o José derrubar o José do viaduto e matar o José então ele é um assassino usou o caminhão dele para matar o José fechando o caminhão do José final de semana com muitas brigas de torcidas e bandido preso durante partida nós falamos inclusive com a mãe de um cidadão morto na briga entre torcidas do Atlético e do Cruzeiro lá em Belo Horizonte põe na tela o Claudinho Gigante foi num camarote de luxo dentro do estádio do Morumbi que a polícia prendeu Eduardo de Abreu Nunes de 30 anos o traficante foragido da justiça acompanhava com visão privilegiada a partida entre São Paulo e Palmeiras pelo Campeonato Paulista quando foi surpreendido pelos policiais da sexta de Atu vulgo Dudu responde a mais de 20 processos é acusado de 5 homicídios e 15 tentativas de homicídios além de 8 roubos o bandido faz parte de uma facção criminosa do Rio Grande do Sul e estava foragido desde setembro do ano passado no momento da prisão ele estava com documentos falsos Datena enquanto Dudu era preso dentro do estádio do Morumbi aqui em São Paulo torcedores do Tricolor Paulista e do Palmeiras se enfrentavam em uma briga generalizada em Curitiba capital do Paraná a confusão começou na porta de um bar os torcedores se enfrentaram com pedaços de pau e pedra e soltaram rojões em Minas Gerais torcedores do Atlético e do Cruzeiro também entraram em confronto segundo a PM integrantes da organização do Atlético fizeram uma emboscada contra os rivais na confusão o cruzeirense Lucas Elias de 27 anos foi baleado ele chegou a ser socorrido mas morreu no hospital mas dois torcedores foram atingidos por tiros e um terceiro sofreu uma pancada na cabeça o apresentador José Luiz da Tena falou ao vivo com a mãe do jovem morto no confronto era um jogo perigoso porque foi marcado dois jogos ao mesmo tempo no mesmo horário que eu acho que não deveria ter acontecido porque ia dar nisso mesmo no Rio de Janeiro torcedores do Fluminense e Botafogo se enfrentaram nas ruas da cidade houve correria e pancadaria uma pessoa foi baleada a polícia militar precisou agir com bombas de efeito moral a PM reforçou o patrulhamento na área e a polícia civil investiga o caso bom e agora no meio da tarde a polícia prendeu o dono de uma loja que lavava dinheiro para o crime organizado ele foi pego inclusive na comunidade recolhendo dinheiro de uma comunidade para comprar mais carros e lavar dinheiro tinha Mercedes tinha carro de todo tipo o Marcelo acompanhou tudo de perto pois não Marcelo Moreira só carrão hein Marcelo BMW Mercedes e daí por diante tinha até um gol bolinha ali que eu não sei de vencer de coleção deixa o Marcelo e os carrões aí pois não Marcelo Moreira da Tena quase 50 veículos entre carros importados de luxo blindados e motos também 3 milhões de reais essa apreensão da polícia civil de Diadema segundo a investigação um dos donos desta loja usaria o tráfico de drogas ali a lavagem de dinheiro investindo ali na compra e venda de veículos nesta loja que fica numa importante avenida aqui da zona sul de São Paulo da Tena Felipe Gaafa hoje a imagem do dia hein Felipe a imagem do dia foi do cachorrinho Dick não foi isso? foi o Dick em São Vicente participou e deu a letra ali para os policiais para conseguir fazer essa grande apreensão da Tena então nós vamos descer a serra viu Claudinho nós vamos descer a serra e subir a serra com a polícia ambiental e com o choque com o herói Dick que localizou uma pá de droga segundo o nosso Lucas Martins deixa eu ver aqui na tela da band da raio operação da polícia militar ambiental com o quinto batalhão de choque o canil da PM local de mata fechada o cãozinho Dick é quem mostra o caminho e rapidamente localizaram droga muita droga tonéis estavam escondidos dentro da terra justamente para que não haja nenhum tipo de desconfiança das autoridades quem passa por ali inclusive pode até não perceber a presença de cocaína e maconha e tinha muita droga desse tipo a polícia militar disse que vai divulgar posteriormente a quantidade apreendida é mais uma ação da operação verão da polícia militar que continua na baixada Santista esta por exemplo em São Vicente e não é a primeira vez que o Brasil Urgente mostra esconderijos do tráfico um estande de tiro foi encontrado de maneira improvisada é verdade este manequim estava cheio de buraco de bala os criminosos atiram e treinam do alto do morro para quando chega uma guarnição da polícia militar foi assim que aconteceu por exemplo com a morte do soldado de rota Patrick Reis pelo treinamento dos bandidos eles conseguiram atingir o policial numa longa distância e assim também no meio da mata fechada eles ficam que tem mais possibilidades para conseguirem escapar desta vez na operação de São Vicente a droga foi apreendida e os traficantes são procurados olha o nosso brilhante Lucas Martins né Lucas fez uma reportagem agora com a chegada de um sequestrador procuradíssimo pelo DAS pela polícia de São Paulo um sequestrador que aplicava golpes do amor que era um cara de altíssima periculosidade pois não Lucas fazia parte daquelas quadrilhas de Taipas de Araguá Pirituba que sequestraram centenas de pessoas usando o mesmo golpe falso na internet o cara achando que encontraram uma mulher bonita e acabava encontrando sequestradores armados ficava dias no cativeiro da Atena esse homem suspeito foi preso em prisão temporária olha e foi preso também no mesmo local onde está o nosso Lucas Martins um sujeito careca que participou da morte do policial e da filha dele sabe quantas vezes o cara tinha passagem pela polícia e estava em liberdade 50 cadeias esse cara passou qual é a chance desse cara se recuperar e ter direito a liberdade condicional depois de passar em 50 cadeias nenhuma saiu para ajudar a matar o pai e uma filha e os caras ficam insistindo em dar saída temporária para que não merece se na cadeia o cara é perigoso como é que pode soltar o cara sair da temporada para esse cara uma ova o cara passou por 50 presídios 50 presídios é o fim do mundo estava lá para ajudar o pai e a filha serem mortos na frente da mãe numa farmácia sequestrador da quadrilha do golpe do amor é um dos grandões foi preso Lucas Martins da tela da band me ajuda aí ô Cláudio homem acusado de sequestro você não participa da quadrilha não CNPJ nunca tá vamos comprovar tem 30 dias me deram a prisão preventiva de 30 dias mas a gente vai comprovar eu tenho uma passagem de 180 mas coisa bem antiga tá aí ele negando participação nesse sequestro de acordo com a DAS um sequestro do chamado golpe do amor ou seja por um aplicativo de relacionamento um até pouco comum não desses mais usados a quadrilha atraiu a vítima porque seria um encontro com uma mulher a vítima foi atraída para o bairro do Jaraguá numa rua onde foram registrados cerca de 10 crimes do tipo a PM desconfiou do carro abandonado e acionou a divisão anti-sequestro ainda antes da família saber que o rapaz tinha sido sequestrado os bairros Pirituba Jaraguá e Parada de Taipas registraram mais de uma centena de golpes do amor entre 2022 e 2023 mas o número de crimes do tipo foi reduzido drasticamente o delegado responsável pela divisão anti-sequestro falou ao vivo com exclusividade com o da Atena aqui no Brasil Urgente esse ano nós tivemos apenas dois casos notificados de golpe do amor na divisão de sequestro desde novembro do ano passado nós temos três casos então a redução realmente é drástica o delegado alerta no entanto que ainda é preciso ter cuidado ao marcar encontros em aplicativos de relacionamento vamos alertar os encontros eventualmente ainda são perigosos então as pessoas tem que se estercar de cuidados é não interessa que o nome de caso Caril se você fosse encontrar com essas moças que você acha que são moças que estão preparadas para recebê-lo aí muitos 90% dos casos desses golpes do amor golpes de pique são de tinder então você tem 90% de chance de ser sequestrado e não ter a noite de amor que você gostaria de ter tortura levar pau pra caramba e no fim pode ser aborto até tem isso aí então você é responsável por saber se a sua vida vale alguma coisa ou não é ou não é ou eu estou errado no que eu estou falando esse é um autêntico golpe só no nosso esse é um só no nosso mesmo olha o Clara um ex-ator global famoso aí é investigado por agressão um gerente de bar é isso mesmo Clara Nery isso mesmo Datena e as imagens são impressionantes porque ele agride o gerente desse restaurante com socos chutes é tudo flagrado e com muitas testemunhas o restaurante estava quase pra fechar ele chegou já perguntando sobre o gerente e já agredindo a motivação dessa agressão ainda está sendo investigado pela polícia civil o nome do cara é Rafael Cardoso é isso? isso mesmo Rafael Cardoso eu nunca ouvi falar estou parecendo o Nelson Rubens aqui olha ok ok ator famoso vamos ver então aí com a Clara Dery da tela da Band me ajuda aí o Claudinho Gigante as câmeras de segurança do restaurante na Barra da Tijuca Zona Oeste do Rio de Janeiro registraram o momento em que o ator Rafael Cardoso aborda um garçom na entrada do restaurante e aponta para o gerente do estabelecimento que logo depois é agredido nas imagens o artista aparece de camiseta preta bermuda e descalço a vítima está de camisa azul e calça jeans em outro vídeo é possível ver o momento em que o gerente corre para dentro do bar fugindo do artista ele tenta passar entre as mesas e volta para a calçada mas ele cai e Rafael dá socos e chutes nele o ator é então contido por quatro homens quando a vítima consegue se levantar momentos depois Rafael parte para cima do gerente novamente e logo depois vai embora as agressões aconteceram por volta de 11 horas da noite e toda a ação dura pouco mais de cinco minutos da Tena o caso foi registrado na delegacia da Barra da Tijuca e o ator foi intimado a prestar depoimento na próxima terça-feira a polícia investiga a motivação da agressão o gerente já foi ouvido pela polícia ele alegou que o ator chegou eufórico e ao cumprimentá-lo afirmou que iria matá-lo outras testemunhas que estavam no restaurante já foram identificadas e também irão prestar depoimento é o cara tem que ser mediciado por agressão a qual motivo nada justifica uma coisa dessa se ele foi lesado por algum motivo chame a polícia polícia analisa imagens de câmera de segurança para prender criminosos que assassinaram uma GCM por causa de um roubo de moto aqui na Avenida dos Bandeirantes o começo da matéria da tela uma das regiões de maior fluxo da cidade de São Paulo Avenida dos Bandeirantes a menos de três quilômetros com a matéria completa para você eu acho engraçado até parei de fazer programa de rádio mas quando eu fazia o programa da Rádio Bandeirantes eu e o Agostinho Teixeira para mim o maior repórter investigativo que eu trabalhei a gente descia o cacete desses contratos do Ricardo Nunes na prefeitura de São Paulo ah você mete o pau demais quase todo dia contrato ilícito com a prefeitura de São Paulo agora eu estou vendo aqui da capa do UOL que 223 contratos tem indícios de cartas marcadas em São Paulo ué então não estava errado 223 a gente metiu o pau todo dia faz três meses que eu saí da rádio então a gente está certo porque todo dia era contrato sob suspeita dessa administração do Ricardo Nunes e aqui estão dizendo que o Boulos e a Tabata pedindo investigação desses contratos ora bolas porque que não foram investigar quando eu e o Agostinho denunciamos na rádio todo dia era denúncia contra contrato ilegal dessa prefeitura desse Ricardo Nunes que tem um bi para gastar dinheiro para ser reeleito prefeito de São Paulo 223 eu e o Agostinho denunciamos pelo menos a maioria desses contratos por que que não foram atrás por que que não foram atrás da época que nós denunciamos a rádio Bandeirantes era todo dia ilicitude em contratos emergenciais desse cara aí isso é brincadeira é só no nosso velho é só no nosso olha a polícia analisa imagens de câmeras de segurança para prender criminosos que assassinaram uma guarda municipal Felipe Garrafa olho na tela olho na bande uma das regiões de maior fluxo da cidade de São Paulo Avenida dos Bandeirantes a menos de 3 quilômetros do aeroporto de Congonhas a vítima é esta guarda municipal da Praia Grande ela foi atacada em mais um assalto na Avenida dos Bandeirantes quando os bandidos chegaram ela fez o sinal de rendição mas logo na sequência um dos criminosos pode ter percebido a arma na cintura da guarda municipal logo eles atiraram várias vezes e depois chegaram perto para conferir Valcleide foi socorrida ao hospital do Jabaquara mas não resistiu aos ferimentos e morreu o delegado responsável pelo caso falou ao vivo com o da Tena aqui no Brasil Urgente quando uma pessoa morre em razão de um roubo desse do jeito que essa pessoa foi morta sem nenhum tipo de piedade sensibiliza muito muito para a polícia a principal linha de investigação é o latrocínio roubo seguido de morte e a quadrilha pode ser de uma comunidade da zona sul da capital paulista nós estamos correndo atrás de novas imagens já temos o caminho que foi feito durante a fuga deles agora a gente vai fazer um trabalho de inteligência para tentar chegar nesses autores além de matarem eles comemoram um dos integrantes da quadrilha ainda falou para o amigo de Valcleide que atirou para matar porque ela demorou para entregar a moto a arma da guarda municipal foi levada durante o assalto todos são procurados olha nem filme missão impossível nada disso tem mais tiro do que aqui nessa cidade no Brasil parece que tem um baleado onde é isso garrafa rapidão cotia são criminosos ali acusados de terem feito outros roubos na região da Atena suspeito baleado tem outros em fuga é a guarda municipal de cotia da Atena cidades satélites aqui e quando uma pessoa não é morta como aquela GCM você vê o rapaz sendo simplesmente ladeado por bandidos aí num roubo de moto levou coronhada na cabeça atropelaram a mulher dele foi um desastre isso aí o que aconteceu empurram o rapaz e vem e atropelam a mulher dele olha que barbaridade que nós vivemos no Brasil muito obrigado pelo carinho da sua audiência na sequência vem aí o melhor jornal da televisão brasileira com o nosso diretor de jornalismo Rodolfo Schneider a melhor apresentadora do Brasil Adriana Araújo com participação especial da Paloma Tote pra você um bom jornal fiquem com Deus sorte e saúde a melhor apresentadora a melhor apresentadora Obrigado.